Estamos aqui para defender a tese de doutorado do Anderson Novogrodsky da Silva, intitulada Interação Comunicativa Virtual, Avatares e Simulacros na Comunidade de Fala Virtual Atea. É um até que não tem o i, é até. Então, como sempre, a gente primeiro dá a palavra ao candidato, então eu pediria a ele que em cerca de 20 minutos fizesse um breve apanhado geral, porque eu sempre digo que o conteúdo da tese todos nós da banca já sabemos, então não precisa repetir toda a tese aqui. Então, Anderson, a palavra é sua. Muito obrigado, Hildo. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação, como vocês se dispuseram imediatamente a participar. Assim, o Gilberto, a gente já vem de discussões de longa data sobre linguística ecossistêmica, ecolinguística, isso é maravilhoso. Mário também. Acho que é fundamental que a gente já dialogou sobre a interação comunicativa virtual. E, Márcia, eu te agradeço demais por como você se dispôs a participar de imediato e ainda sobre todas as condições adversas em que você se encontrava. Então, fico muito feliz mesmo com a participação de vocês e honrado por ser prestigiado pela leitura, a leitura de vocês, que tenho certeza que vai contribuir muito para a minha tese. Então, como o Hildo disse, esse trabalho, essa tese, intitulada Interação Comunicativa Virtual, Avatares e Simulacros na Comunidade de Fala Virtual Atea, ela se fundamenta, eu venho com a base linguística ecossistêmica nos meus estudos, eu venho pesquisando a partir desse campo de estudos há alguns anos. E essa é uma disciplina que se dedicou por muito tempo, ou se dedica em geral, sobre a interação comunicativa face a face. E eu estive vendo, a partir das minhas pesquisas, que se enviesaram por outros campos, pela virtualidade, que era preciso rever a teoria, repensar a teoria para entender a interação comunicativa virtual, porque ela tem outras características, porque ela se desenvolve de uma maneira diferente. Então, a partir dos pressupostos da linguística ecossistêmica, tomando ela como base, eu tentei entender como é que a dinâmica interacional da virtualidade vai ser englobada nesse ambiente virtual. Bom, e aí eu parto de algumas questões de pesquisa que são fundamentais, então, algumas questões que me direcionaram, que abriram caminhos para que essa tese pudesse existir. A primeira delas, como a interação comunicativa face a face é dinamizada no ecossistema linguístico, segundo a perspectiva da linguística ecossistêmica. Acho que isso é fundamental, porque é daí que vem a base que me direciona nos estudos da virtualidade, né? É entender que nós interagimos comunicativamente no mesmo ambiente, em co-presença, e como essa interação funciona. Para depois entender como é que essa interação é transposta para o ambiente virtual. Então, o primeiro passo seria entender, de fato, a partir da linguística ecossistêmica, algo que já está posto, né? Mas me aprofundar nisso. em como essa interação comunicativa face a face, ela acontece. O segundo ponto seria, como a virtualização da interação comunicativa acontece, materializando-se em redes sociais digitais? Quais são as características das regras interacionais e de que formas elas são dinamizadas no ambiente virtual? Então, são aspectos muito importantes, porque vão pensar as características desse ambiente virtual. Como é que acontece esse processo da transposição, né? Acho que é aqui que se enquadra isso. Como é que se dá o processo da transposição da interação comunicativa face a face para uma interação comunicativa virtual? E como se relacionam essas interações, que têm características diferentes, mas coexistem? Apesar de estarem em âmbitos diferentes e terem regras interacionais diferentes, elas coexistem e elas se afetam mutuamente, né? E a terceira pergunta, de que forma a comunidade fala virtual até reproduz os valores de verdades veiculados por ela e como os membros dessa comunidade projetam suas identidades na comunidade fala virtual por meio de ferramentas interacionais. Então, entender que existe a falta da corporeidade nesse ambiente virtual e que para isso são necessárias ferramentas interacionais, né? É necessário que haja ali um sistema eletrônico por detrás de tudo isso, conectando as pessoas e permitindo que elas se conectem, apesar de não estarem com presença. e nesse ambiente constituído que se possa projetar identidades, ou seja, que se possa mostrar quem você é ou criar outras faces para você, né? Então, a gente tem esses dois ambientes, tudo isso englobando a representação de si, são formas de se representar nesse ambiente, já que o corpo em si não vai para ele diretamente, o corpo físico. E nessa medida, esse ambiente com novas regras interacionais cria espaço para valores de verdade diversos. Então, são instituídos valores de verdade que são próprios desse ambiente virtual pelas características dele. E esses valores de verdade, eles acabam se infiltrando na realidade física, né? Então, a gente tem uma realidade virtual e uma realidade física, e as duas se copenetram de forma porosa, o que é bastante interessante quando a gente começa a observar essa realidade virtual. O objetivo geral, portanto, desse trabalho seria compreender e expor o modo como acontece a transposição da interação comunicativa face-a-face para a interação comunicativa virtual, evidenciando suas características, suas diferenças e suas aproximações, a fim de clarificar a nova dinâmica estabelecida pela valorização exacerbada da realidade virtual a partir do início do século XXI, além de constatar os efeitos desse complexo virtual na realidade física. Então, entender a relação que esses dois ambientes, virtual e físico, eles vão estabelecer. Os objetivos específicos, aqui eu não vou me delongar muito, né? Mas apresentar o ecossistema linguístico e com essa interação ela acontece face-a-face, né? Quando existe a co-presença dos interactantes. Observar o modo como a interação comunicativa virtual se estabelece nas redes sociais digitais, e aí pensando nas regras interacionais que perpassam essa interação, como ela se constitui, de que forma se cria uma extensão do ecossistema linguístico para que exista esse ambiente, né? Então, é imaginar esse ambiente virtual não como um ecossistema diferente, mas como a extensão de diversos ecossistemas para uma faixa, o que eu chamei de faixa de transição entre ecossistemas, né? Um ambiente em que eles se correlacionam. Você cria, então, uma conexão de forma porosa, uma fronteira entre vários ecossistemas em que eles se interpenetram. Isso é bastante interessante porque eles começam a se afetar no ambiente virtual. Verificar o modo como a realidade virtual é constituída por meio de dinâmicas interacionais que lhes são próprias e de sujeitos que projetam suas identidades. Analisando para isso, o movimento social neo-ateu, né? Que aí é o movimento que eu estou estudando aqui. E ele é muito abrangente, ele acontece no mundo inteiro. Então, eu recortei um pouquinho mais o movimento social neo-ateu e eu procurei evidenciar apenas uma página do Facebook que é uma mobilização da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a Ateia, né? Então, eles se mobilizam nesse ambiente e acabaram criando uma comunidade de fala virtual em que as pessoas se relacionam em um ambiente virtual. Aqui eu só vou dar uma passadinha pelos capítulos para mostrar o que foi desenvolvido. Acho que é importante isso, né? Para que a gente entenda o processo de construção da tese. Então, existe uma lógica progressiva na tese em que eu passo, no capítulo 1, pelos princípios teóricos da ecolinguística, levando em consideração essas articulações entre língua, povo e território, que são a base da linguística ecossistêmica, ou seja, a linguística, a ecolinguística que nós estudamos no Brasil, essa vertente que nós estudamos no Brasil, que foi reconhecida pelo professor Hildonório do Pouco. Então, nesse capítulo, eu estudo os princípios biotológicos da ecolinguística, Ecologia Profunda e Visão Ecológica de Mundo, que são fundamentais para que a gente entenda em que se baseia essa ecolinguística, essa linguística ecossistêmica. É pensar não de forma rasa sobre a ecologia, tomando-a como ambientalismo, mas partir de uma visão muito mais profunda e entender que a ecologia, as relações ecológicas, elas estão nas interações. E a gente consegue enxergar isso dentro dos ecossistemas antropogênicos. ou seja, a gente consegue observar nas relações humanas, mediadas pela língua, como as pessoas se organizam, como elas falam, como elas interagem, quais são as regras interacionais que direcionam essa interação. E isso pensando de uma forma sempre muito crítica, essa é uma proposta, a ecologia profunda, é uma proposta do Arnenez, que vem junto com uma revisão, essa visão ecológica de mundo é uma alteração de uma visão cartesiana da sociedade, que segrega disciplinas, que tem uma visão muito segmentada do conhecimento, e ela é muito mais abrangente. Então, ela tenta aprofundar o nosso olhar em relação à vida. Acho que é isso. A gente vai olhar para a vida como sendo algo muito mais importante, independente de um egocentrismo da humanidade. Então, a gente pensa de uma forma muito mais ecocêntrica do que egocêntrica, levando em consideração todas as relações que nós estabelecemos no ecossistema como sendo importantes. Então, acho que essa é a base que é preciso evidenciar em relação à ecologia profunda e a visão ecológica de mundo. São novas perspectivas em relação à pesquisa científica. Depois disso, evidenciando o ecossistema linguístico, os fundamentos teóricos e epistemológicos da linguística ecossistêmica, e aqui eu evidencio como foi criada, como foi produzida essa vertente da ecolinguística que existe no Brasil, que é a linguística ecossistêmica. Para isso, primeiro, eu faço um breve panorama historiográfico da ecolinguística, né? Faço esse panorama historiográfico a partir de algo que é mais geral, então, parte de toda a história da linguística no mundo até chegar no Brasil. E evidencio o que eu acho que é mais relevante para a tese, a linguística ecossistêmica, que é a relação entre meio ambiente e língua no ecossistema linguístico. Que aqui seria o mental de fato. Quando se pensa a linguística ecossistêmica, alguns conceitos são fundamentais, como o conceito de ecossistema linguístico, que é estabelecido pela relação entre língua, povo e território, e essa relação, ela é fundamental para a minha pesquisa, porque a partir do momento em que eu atuo no campo da ecolinguística, e eu tomo com o pressuposto que um ecossistema linguístico necessariamente precisa ter uma língua, um povo e um território, e esse território, as pessoas precisam coabitar esse território, porque é isso que propõe a disciplina, a interação comunicativa virtual, ela fica complexa de se analisar dessa perspectiva, porque não existe co-presença, ou, em geral, pode não existir co-presença, potencialmente não existe co-presença, porque o tempo e o espaço são elásticos nesse ambiente virtual, então pode não existir co-presença na interação, fica difícil a gente analisar para uma perspectiva do ecossistema linguístico, em que a gente diz, o povo tem que habitar o mesmo território e se comunicar com ele de uma língua, então isso se complica, e é por isso que essa tese, ela inova, essa é a inovação que ela traz, de conseguir rever esse conceito para entender o ecossistema linguístico como estendido, as pessoas se estendendo para além do ecossistema linguístico e se interagindo, passando a interagir em uma faixa de transição, então isso é fundamental dentro da tese. Para além disso, a gente tem conceitos que são fundamentais, como o conceito de ecossistema integral da língua, que envolve os âmbitos da realidade em que nós interagimos, ou seja, o âmbito natural, físico, o âmbito mental e o âmbito social, tudo isso englobado como ecossistema integral da língua, isso constitui ecossistema linguístico. A gente tem o conceito de comunidade, fala que é muito importante, ou seja, uma comunidade é a integração de indivíduos, de sujeitos, de falantes, no mesmo grupo que interage de forma frequente. Então, essa comunidade fala, ela tem comunhão, ela tem senso de pertencimento e a partir disso ela vai se estabelecendo, e se estabelecem regras interacionais específicas dentro dessas comunidades, por isso é tão importante. A interação comunicativa face a face é uma das bases da linguística ecossistêmica, porque é sobre ela que ela se debruça, até por isso a gente toma ela como a forma prototípica de interação, porque é a natural, é aquela que a gente tem corpórea, a gente já nasce com o corpo, o corpo já é essa base da nossa interação com o mundo e com as outras pessoas desde o nascimento, então não há como não ser prototípica essa interação, esse tipo de interação, ela seria uma base para que as outras interações possam se sustentar. Eu não coloco na tese, mas além da interação comunicativa face a face, da interação comunicativa virtual, eu considero a possibilidade da existência de uma interação comunicativa potencial, que seria aquela escrita, que a gente publica em algum lugar, a gente escreve um artigo e publica, ou não necessariamente a gente publica, mas a gente escreveu como se interagisse com alguém. Eu penso muito no Humberto Eco quando eu falo isso, porque a gente pensa na ideia de leitor modelo, então aquele leitor para quem se escreve, aí não necessariamente que vai ler o seu texto, então aquele texto pode ficar na estante, engavetado, você nunca pode mostrar para ninguém, mas você escreveu ele, você falou, você disse, o dito foi efetivado de algum jeito, mas não necessariamente alguém vai lê-lo, por isso é potencial, ele não se realiza de fato, imediatamente. Bom, para além disso, a gente tem os conceitos ainda de ecologia da interação comunicativa, que seriam os elementos que geram essa complexidade para o ecossistema linguístico, então eles compõem esse ecossistema linguístico e permitem que as interações aconteçam. E as regras interacionais, que seriam as regularidades que vão permitir que de alguma forma a interação comunicativa aconteça em uma comunidade de fala, ou no ecossistema linguístico, né? Essas regras interacionais precisam ser compartilhadas pela comunidade, elas não são impostas, elas são criadas pela regularidade. Então, regularizam-se formas de interagir, formas de dizer, formas de expressar sentidos, e a partir dessas regularidades, nós conseguimos interagir comunicativamente, produzir sentidos. E aí, eu já entro na questão das redes de interação reportadas, né? E aí, fala um pouquinho de comunidade na linguística ecossistêmica. Essa noção de comunidade de fala, que é fundamental, pensando realmente de forma prática, a ecolinguística, ela tem esse olhar para a língua enquanto interação. A língua, para a ecolinguística, é interação. Então, nós precisamos olhar para a comunidade dessa forma, comunidade existente, com pessoas de carne e osso, acontecendo de fato, né? No capítulo 2, eu faço uma, eu exploro um pouco a questão do corpo, né? Então, como o corpo é importante para a linguística ecossistêmica, na medida em que nós observamos todos os modos de produzir sentidos nas regras interacionais, quando se olha para a interação comunicativa face a face. Isso é importante porque eu estou dizendo, estou falando sobre algo que vai ser suprimido na interação comunicativa virtual, que não aparece na interação comunicativa virtual diretamente, porque o corpo não está presente nessa interação. Então, esse aspecto da interação que é não verbal de uma interação da produção de sentidos que é corpórea, que é física, ela não vai ser transposta, mas você precisa criar ferramentas no ambiente virtual para que possam compensar a supressão ou a ausência desses elementos na interação comunicativa virtual, porque eles produzem sentido. A gente faz isso na escrita, né? O tempo todo. A gente usa recursos na escrita para substituir essa produção de sentidos. O mesmo precisa acontecer no ambiente virtual. Então, eu falo um pouquinho sobre o corpo produzindo sentidos na interação comunicativa não verbal, né? E isso é muito relevante porque eu falo sobre aspectos paralinguísticos, cinésicos, protocêmicos, pensando exatamente em como o gestual, o controle dos articuladores ativos do aparelho do formador, o tempo de falas, características vocais, a entonação, tudo isso tem, cria uma diferença nas relações estabelecidas na interação comunicativa e vai gerar sentidos específicos. Até a distribuição das pessoas no espaço do momento da interação tem um impacto. Então, tudo isso é levado em consideração. O olhar é uma coisa muito importante, né? Como a gente troca olhares, como a gente se conecta para o meio do olhar enquanto se comunica. Tudo isso gera sentidos, produz sentidos. Então, é preciso perceber a existência disso para que se possa pensar qual é a importância ou qual o impacto que gera a supressão desses elementos quando se transpõe a interação comunicativa para o ambiente virtual. Para além disso, eu falo um pouquinho sobre as microexpressões, né? Que são esses sentidos involuntários que nós temos, que é uma teoria do Paul Ekman. E ele traz essa ideia de que o nosso rosto, né? Ele produz expressões específicas mesmo que de forma involuntária, inconsciente. E elas estão relacionadas a sentimentos específicos. Então, a gente tem essas expressões e isso não pode ser transposto diretamente para o ambiente virtual porque elas são inconscientes. Então, a gente não pensa, a gente não está elaborando essas expressões o tempo todo. Elas são reações, né? Elas são reações àquilo que a gente está vivendo no momento. Então, não dá para transpor diretamente, mas precisa ser algo pensado no ambiente virtual. Então, é importante pensar isso porque o corpo está suprimido na interação. No capítulo 3, aí eu tomo esse capítulo como foco da tese exatamente porque é uma progressão teórica em relação a esse ambiente da interação comunicativa virtual e as características que vêm com ela, né? Então, aqui eu chamo o capítulo de redes de relações digitais e a interação comunicativa virtual. E aí eu penso um pouquinho. Primeiro, a emergência do ecossistema linguístico, o processo de virtualização, pensando na desterritorialização como sendo um impacto no ecossistema linguístico. e aí eu não estou dizendo que as pessoas saem desse território. Elas continuam habitando o território no ecossistema, mas aquele ambiente da faixa de transição não tem especificamente um território que é compartilhado entre os falantes. Ele não tem um território físico compartilhado, não existe copresença e por isso a importância do conceito de desterritorialização, né? Como sendo a parte fundamental para o processo de virtualização das relações, que vai ser mediada por sistemas eletrônicos, que vai ser mediada por ferramentas interacionais que permitem emular as regras interacionais da nossa realidade física numa realidade virtual. Então, a gente tem aí uma emergência no ecossistema linguístico, virtualizando a interação comunicativa nas redes sociais digitais. E aí eu chamo de redes sociais digitais, não justifiquei antes, mas para diferenciar de redes sociais, como se chama na sociologia, né? Então, para criar essa diferenciação conceitual mesmo, acho que é preciso especificar. E eu trago a cognição incorporada como fundamento do processo de virtualização da interação comunicativa. Queria ter mais tempo para explicar, porque eu acho muito interessante essa questão da cognição incorporada, mas é a relação que o corpo estabelece com a mente, né? A visão da cognição incorporada é uma visão do Barçalot, que é do campo da neurociência, e a gente traz essa ideia de que a mente ela não processa a cognição sozinha, isoladamente. Mas junto com todos os sentidos do corpo, é tudo ao mesmo tempo acontecendo, sabe? Então, ela cria representações simbólicas da corporeidade, ela cria representações simbólicas da nossa atuação no mundo, e ela processa isso enquanto nós agimos no mundo. Não é diferente. E a gente consegue, a partir disso, se projetar em outros âmbitos do mundo. E aí eu dei sempre o exemplo de quando a gente está dirigindo um carro, né? Quando você dirige o carro, é como se você fosse parte dele. A gente não pensa que está virando o carro quando vira o volante, a gente está virando um todo. somos nós que estamos virando quando viramos o volante de um carro, sabe? Então, essa percepção da cognição incorporada é nós, nossa mente conseguindo se incorporar ao mundo. E por que isso é fundamental? Porque, de alguma forma, a gente precisa se incorporar a esse ambiente virtual para falar como se nós fôssemos parte dele. Então, a gente cria uma representação, uma representação nossa que vai ser mediada pelas ferramentas interacionais que existem nesse ambiente, e a partir dessa representação, nós passamos a interagir nele como se fosse esse próprio avatar criado, né? Eu chamo de avatar, mas como se fosse esse próprio avatar criado no ambiente virtual. Então, a gente se projeta de algum jeito. É essa projeção que a gente vê, né? Ah, eu tenho o meu perfil no Facebook. Então, é como se eu fosse aquele perfil no Facebook, como se eu fosse aquele avatar no Facebook quando eu passo a interagir naquele ambiente. Fala um pouquinho, e aí meu tempo já se esgotou, na verdade, mas eu vou avançar com mais velocidade aqui para poder encerrar, né? Então, eu falo um pouquinho sobre ferramentas internacionais, esse sistema de regularidades da interação, que é fundamental, né? Pensar em como essas ferramentas internacionais conseguem emular as regras internacionais no ambiente virtual. Então, se criam novas regras internacionais que só podem existir a partir dessas ferramentas internacionais. Elas é que vão dar a base, elas é que vão dar a sustentação para que nós possamos interagir comunicativamente e de alguma forma nos representar nesse ambiente. Então, é só porque tem um espaço para a foto do perfil que eu posso colocar uma foto no perfil. É só porque tem um espaço para uma caixa de mensagens que eu posso enviar mensagens. Essas são as bases do sistema eletrônico que me permitem me apresentar e interagir no ambiente virtual. E as regras vão ser criadas pelas regularidades no ambiente virtual. Então, são regras específicas dele. O simulacro, acho muito importante dizer também, a ideia de simulacro, ela vem não como uma ideia de uma reprodução ou uma representação do mundo de forma mentirosa, uma representação do mundo como se fosse um mundo falso. Não é bem isso. Na verdade, o simulacro é, de acordo com o Baudrillard, uma representação do mundo em si que não segue as mesmas regras desse nosso mundo físico. Então, esse mundo é baseado, ele é a base, nosso mundo físico é a base, a realidade física é a base, mas essa realidade virtual ela vai ser uma representação com novas regras e é por isso que eu associo essa questão da virtualidade do ambiente virtual com o simulacro. Porque as regras que nós utilizamos para interagir comunicativamente no ambiente virtual são diferentes das regras que nós utilizamos no ambiente físico. O que comprova isso são as relações que nós estabelecemos hoje em dia com o ambiente virtual. É só a gente olhar para as questões políticas dos dias de hoje, para a nossa conjuntura e como as redes sociais digitais foram fundamentais para a eleição do atual presidente. Ou como as fakes se tornaram parte efetiva do nosso cotidiano. Então, como essas regras e esses valores de verdade que são próprios da nossa virtualidade, eles acabam se estendendo para os ecossistemas linguísticos e afetando eles. Isso em uma proporção muito maior porque os ecossistemas linguísticos eles são todos conectados. Eles não se limitam mais territorialmente. Você tem uma extensão deles que vai aumentar o potencial de dinamização dos discursos regulares. E aí vem a ideia de avatares e máscaras digitais. Só para explicar isso de uma forma rápida também. O avatar é essa ideia da representação de si. A ideia de avatar vem da religião hinduísta. Então, é uma ideia da representação de si. E aí, esse avatar que eu digo aqui é a representação de si no ambiente virtual. E isso é construído por meio das ferramentas internacionais de cada rede social digital. Então, é diferente em cada rede social digital. E as máscaras é como nós mobilizamos identidades dentro desse avatar. Então, o avatar seria a totalidade do que nos representa. Seria esse sujeito que nós somos. Enquanto as máscaras digitais são o que dá dinâmica a essas identidades. É como nós dinamizamos essas identidades. Como a gente pode se projetar e ir mudando as nossas identidades. Ir nos subjetivando aos poucos nesse ambiente virtual. Aqui eu falo um pouquinho dos percursos metodológicos. E aí, só para citar em passando, a gente tem dentro da ecometodologia, e aí eu cito isso e descrevo melhor no capítulo, uma pesquisa que se baseia numa questão do holismo, que vem da visão ecológica de mundo e da ecologia profunda. Tentamos sempre olhar para a totalidade na análise dos dados coletados. O método da focalização do Mark Garner podendo evidenciar alguns aspectos e depois retornar a essa totalidade. A multimetodologia e a multidisciplinaridade como sendo aspectos essenciais. E aí eu faço uma interlocução muito forte com a sociologia e com a filosofia em toda a tese. Então, isso evidencia a questão da multidisciplinaridade, enquanto a multimetodologia está muito associada, por exemplo, à dialética materialista, quando eu faço análise do movimento social, ou à questão da netnografia, que é outra proposta metodológica dentro dessa tese. Então, eu utilizo a netnografia do Cosnets, da Hein, como sendo uma forma de entender a relação entre o ambiente virtual e a vida dos usuários de forma não intrusiva, porque você pode se afastar, estar mais distanciado dessas interações em si, quando você não habita, coabita o mesmo ambiente. E aí, isso implica uma participação informativa, aberta, empática, para que a gente entenda as dinâmicas desse grupo, as regras que permeiam e interpassam ele. E aí, eu me baseio em uma análise qualitativa de natureza interpretativista, e para isso, eu utilizo também o método indiciário, que é uma proposta que se baseia em uma análise das regularidades, entendendo os indícios materiais que vão conduzir à representatividade do fenômeno diante da totalidade estudada, buscando abranger sempre ao máximo todas as facetas e dinâmicas desse ambiente. Lembrando que a gente não é onisciente, então, assim, é impossível abranger todas as facetas, mas a gente sempre faz o máximo para isso, olhar todas as questões envolvidas pelos mais diversos ângulos. Aqui, rapidinho, então, eu dou esse olhar para o movimento social neo-ateísta, eu faço questão de apresentar a questão do movimento social, porque, primeiro, o conceito de movimento social nem na sociologia é muito bem definido, ele tem muitos problemas de definição conceitual dentro da sociologia, então, eu faço questão de dar mais forma material a essa questão do conceito de movimento social, depois eu falo um pouquinho sobre o neo-ateísmo, é uma análise minha, do neo-ateísmo em si, não existe nenhum estudo sobre, que eu tenha visto até o momento, então, eu faço e classifico o neo-ateísmo como movimento social a partir da perspectiva de movimento social que eu mobilizo na tese, e apresento uma materialização, que já comentei antes, desse movimento social neo-ateísta, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, Ateia, que vai se materializar, e aqui seria o corpus da minha tese, a página do Facebook, Ateia, que aí é diferente, o movimento social e a mobilização, Ateia, e a página do Facebook, Ateia, são dois âmbitos diferentes, e o meu foco é a página, em que se cria uma comunidade de fala, então, eu analiso diretamente a comunidade de fala virtual, Ateia, e eu falo um pouquinho mais sobre ela, descrevo, faço a ecologia da interação comunicativa, apesar de ser uma extensão de ecossistemas linguísticos, mas eu faço a análise de forma a perceber as transposições que acontecem, então, eu estou olhando para o modo como as características de uma ecologia da interação comunicativa são transpostas para o ambiente virtual, e como elas acontecem de alguma forma nele. E aí, eu faço uma análise, por último, da comunidade de fala virtual, Ateia, considerando, primeiro, a ecologia da interação comunicativa dessa comunidade de fala, eu olho para essas características específicas dela, olho para as questões das regras interacionais que aparecem especificamente nela, então, enquanto no capítulo 3, em que eu falo um pouquinho dessa virtualização, da transposição da interação comunicativa face a face para a interação comunicativa virtual, eu olho para o Facebook, que é o espaço, o ambiente em que acontece, em que essa página, que é a Ateia, ela vai se materializar, eu olho para o Facebook e falo um pouquinho das regras interacionais que aparecem de forma geral no Facebook. nesse capítulo, então, eu venho falar um pouquinho das regras interacionais que são específicas da página Ateia, que são realmente para especificar mais e mais interação e mostrar que materialmente isso vai acontecer de formas diferentes a depender de cada sistema eletrônico, de cada rede social digital em que as pessoas interajam. Então, no WhatsApp, as regras interacionais vão ser de um jeito, no Facebook, de outro, no Instagram, de outro, isso vai depender muito de como as pessoas se relacionam, do objetivo daquela rede social digital e das ferramentas interacionais que estão ali dispostas. E aí, eu apresento, por último, como é que se reiteram as identidades através das máscaras digitais criadas para o avatar. E aí, eu coloco os dois pontos que foram principais nessa análise, nesse olhar, que foram mais representativos em relação à formação das identidades dessas pessoas como neo-ateus, como parte do movimento neo-ateu, o primeiro sendo o senso de pertencimento à comunidade. Então, isso sendo um dos motores que impulsionam a participação, a comunhão dentro dessa comunidade de fala e o segundo sendo a legitimação de identidades por meio de figuras públicas, algo que é muito presente nas redes sociais digitais, principalmente, hoje em dia, nesse ambiente polarizado político que a gente vive. Então, a gente tem o Lula como sendo uma dessas figuras que legitima a identidade das pessoas, o Bolsonaro como sendo outras e nesse ambiente do neo-ateísmo, do movimento neo-ateu, a gente tem figuras científicas, é um movimento que está muito ligado à ciência em si, que se liga muito à ciência em si para evidenciar a importância da ciência e, de alguma forma, atingir as suas pautas, a sua agenda. Então, ele vai apresentar cientistas como o Neil deGrasse Tyson, o Richard Dawkins, o Carl Sagan, como sendo formas de legitimar as identidades dessas pessoas por meio do que dizem essas figuras públicas. E só para concluir, algumas considerações finais, o afastamento espacial, a maleabilidade temporal e a ausência de um corpo físico no ambiente virtual permitem ao usuário modelar suas identidades e projetá-las em avatares que os representem no simulacro da realidade, dando forma a novas comunidades que não são previstas por interação prototípica, a interação face-a-face. as comunidades passando a se constituir no ambiente virtual em faixas de transição que podem estender e conectar diversos ecossistemas linguísticos numa mesma rede de relações. E aqui eu faço dois comentários e eu faço questão de colocá-los nessa apresentação porque eu gosto sempre de evidenciar isso, né? Esse é um trabalho que tem como objetivo, é um trabalho inicial dentro da perspectiva da linguística ecossistêmica, então ele tem como objetivo principal abrir portas, indicar caminhos possíveis, provocar reflexões e gerar dúvidas acerca desse tema que é a interação comunicativa virtual. E espera-se que o estudo aqui apresentado seja uma faísca para que outras pesquisas sejam desenvolvidas, complementando ou questionando, né? A gente sempre abre espaço para isso e acho que é muito importante essa interação quando se pensa em ciência, né? Os diálogos. É isso. Muito obrigado, Anderson. muito boa sua exposição. Você passou uns 12 minutos, né? Mas não tem problema, não. A gente não vai brigar por causa disso. Então, vamos passar agora à discussão e, de acordo com a praxe, que sempre teve vigência, a gente primeiro dá a palavra ao convidado externo de fora. Então, eu vou dar, em primeiro lugar, a palavra ao Mário e gostaria de dizer antes que fora do eixo Brasília-Goiânia, é uma das pessoas que mais conhecem a ecolinguística no Brasil e a linguística ecossistêmica. Ele publicou esse livro aqui, ó, pela editora Peter Lang, do eixo Berna-Berlin, sobre, intitulada Etnicidade Linguística e Movimento, os processos de transculturalidade revelados nos brasileiros Ítalos do eixo Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Então, ele tratou de um assunto que muita gente, de duas maneiras, de uma teoria muito pouco conhecida, que é a ecolinguística, e de uma realidade também de italianos no Brasil pouco conhecida, que é italianos em Juiz de Fora. Mas ele fez um abordagem muito interessante e só encerrando isso aqui para a gente não tomar muito tempo. Esse livro dele pode ser usado para um curso de ecolinguística, porque ele contém muita informação, algumas inovações, algumas críticas a conceitos nossos da linguística ecossistêmica. Então, Mário, eu fico muito agradecido com a sua gentileza de ter concordado em participar dessa banca e passo a palavra a você. Tá bem. Então, obrigado, gente. Todo mundo me ouvindo, normal, né? Tá. Antes de nada, é natural e obrigatório agradecer, principalmente ao Anderson, até pelas palavras, quando você me convidou. Eu realmente fiquei, num primeiro momento, muito sentido, porque a data marcada era impossível para mim e porque eu lamentei profundamente. eu gostaria muito de estar presente, até porque eu estive presente na qualificação também, presente, entre aspas, dentro desse nosso tema que a gente está tratando, não deixa de ser presente. Então, eu fiquei muito, realmente, muito satisfeito, te agradeço e estou muito honrado mesmo, muito lisonjeado com esse convite. E ao Ildo, eu queria agradecer muito também, essas palavras agora me surpreenderam, assim, realmente, esse livro é fruto da minha tese de doutorado e eu fiz com muito carinho e tomei como realmente o, digamos assim, o arcabouço teórico central dele é a ecolinguística, porque eu encontrei nesse arcabouço toda a minha, enfim, toda a discussão que eu propus na tese e foi realmente muito bom. Mário, desculpa a interrupção, para informar o pessoal que o livro está resenhado na nossa revista, Éco Rebelo. É, é verdade. O livro está resenhado, não lembro o ano, provavelmente em 2018, ele foi lançado, provavelmente em 2019. O que é bom saber, porque é uma resenha sempre mais breve de ler, né? Então, de novo, muito obrigado, Anderson, Hildo, dou aqui minhas saudações à professora Márcia, ao caro Gilberto, que a gente já se conhece de alguns congressos aí atrás. Eu vou começar, Anderson, vou tentar também ser o mais breve possível para a gente não estender demais, mas eu acho que o fruto de um trabalho de quatro anos, a gente também não pode fazer a toque de caixa, tem que comentar, e eu te garanto que eu li essa tese com muito carinho, com rigor de detalhes mesmo, para poder fazer os comentários que você vai, e algumas poucas perguntas que você vai levar ou não em consideração, de acordo com o que você concordar ou não, enfim, isso é normal. Primeiro, eu vou partir da sua apresentação. Eu anotei quatro pontos aqui que eu achei importante comentar muito brevemente. Primeiro, você logo começou a expor a razão da sua, enfim, a razão desse tema dentro da egolinguística ou da linguística ecossistema, que você usou brevemente a palavra que a ecolinguística precisa repensar, aí você mudou e falou rever. Eu concordo com rever, eu não concordaria muito com repensar, porque é uma revisão realmente, é rever um caminho e não abandonar o outro. É só um ampassam realmente. Você mencionou a lógica progressiva que você deu no seu trabalho, na sua tese, e ele está absolutamente perfeito. Achei isso realmente é uma lógica progressiva mesmo. Acho que essa expressão que você usou é muito boa e é muito o que facilita muito a leitura. Achei que você, num subcapítulo, você chama de panorama historiográfico breve. Tudo bem você chamar de breve, eu não acho que seja breve, eu acho que ele foi muito bom, só que sucinto, objetivo e claro. Então, assim, quando você chama de breve, de uma certa forma você está até menosprezando, é um modo de ver. Eu achei ele muito bom, só que ele é muito bom inclusive por isso, porque ele está objetivo e claro, isso sim, ou seja, sintético, mas ele está abrangendo tudo, a meu ver, então é realmente muito bom. E com relação, eu nem ia notar isso, mas você comentou logo, mais no fim, a respeito de cognição incorporada, e o exemplo do carro é realmente interessante, porque é isso mesmo que acontece, quando eu comecei, eu brincava, eu sempre brinco com isso, ainda mais quando eu estava, meus filhos estavam aprendendo a dirigir, quando a gente começa a dirigir, parece que a gente precisa ter uma perna e um braço a mais, quando a gente aprende, parece que basta um braço e uma perna, não precisa de tanto, é mais ou menos nesse sentido. Mas o que eu queria é trazer essa ideia de cognição incorporada, que é uma sensação que eu tenho muito quando eu estou, por exemplo, conversando com algum familiar, que seja minha esposa, meu irmão, enfim, sobretudo no WhatsApp, que as conversas são mais assim, costumam acontecer online, você realmente conversando, que quando termina aquela conversa, eu tenho a nítida sensação que eu estava falando e não estava escrevendo. e isso tem tudo a ver com essa cognição incorporada. Às vezes eu saio até cansado, como se eu tivesse falado o tempo todo. E aí, gente, eu não estava falando, eu estava conversando, digitando, quer dizer, e lendo, né? Então, achei isso... Acho que tem muita coisa para ser vista com esse conceito de cognição incorporada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho um breve resumo sobre tudo, assim, uma das observações gerais que eu fiz, depois sobre o conteúdo e sobre a forma, e depois eu vou tocar em pontos, alguns pontos na tese que eu vou abrindo e falando a página que eu quero mencionar, tá bom? Deixa eu abrir aqui, porque é só para mim. Enfim, eu fiz os tópicos, assim, de leitura para facilitar a interação e tentar ser mais rápido também. Então, assim, como o Anderson, eu também me interessei pelos ambientes virtuais e sua relação com a egolinguística e nos meus poucos escritos sobre o assunto, o meu foco era mais mostrar que esses espaços que eu chamei muitas vezes de territórios virtuais, eles existem e não podem ser desconsiderados e nem deixados de lado na ecolinguística, sob pena de fechar a própria ecolinguística como ciência num invólucro, numa bolha fechada. Então, eu acho que isso é importante a gente colocar, porque se a gente caminhar... A partir do momento que essas interações existem e não temos como negar isso cada vez mais, elas podem muito bem ser tratadas no ambiente da ecolinguística. A grande questão é a falta do território. Que implicação que tem? A implicação é que, na verdade, são, como eu concordo plenamente com você, são extensões. e naquele livro que o Ludo mostrou eu tenho um trechinho pequeno que eu falo. É assim, o virtual não existiria sem o real. Não tem como, só o virtual. Então, você vê que isso tudo está mais ou menos... Faz parte. A gente precisa se habituar a isso e estudar. Eu acho que, assim, é importante você levar essa discussão, essa sua tese propõe justamente isso, abrir porta, ser questionada, nem que seja para refutar isso daqui a um tempo, com bons argumentos. Mas é preciso... A ecolinguística não pode deixar de enxergar essas interações como interações comunicativas que são extensões de ecossistemas linguísticos. Enfim, queria fazer alguns comentários sobre o conteúdo. Achei a tese extremamente bem escrita e muito bem organizada, já mencionei isso, ela é clara, parte de uma visão geral para chegar na delimitação, na justificativa. na escolha do corpus, os capítulos são muito bem construídos, à medida que a gente vai lendo, eles dão para toda a... A teoria apresentada que sustenta a sua pesquisa é muito boa e adequada, porém, às vezes, eu me pergunto, é um questionamento que fiz durante a leitura, e é um questionamento mesmo, sem resposta, se a visão de algumas pessoas sobre alguns autores que você cita, com as redes virtuais, anterior à existência delas mesmas, assim, no sentido internético, digamos assim, da coisa, talvez merecesse um confronto com autores mais atuais. Então, qual é a visão de um autor que falou em 1984, 1985, 1990, sobre redes virtuais e o que ele escreveria hoje em 2021? É um questionamento que eu me faço, tá? Então, como eu me faço, eu faço a você também. E sentir isso, realmente, eu senti bastante, eu devo dizer, porque a falta de mais dados da pesquisa de campo, a leitura dos capítulos iniciais, ela instiga a gente, e isso eu acho que é um ponto muito positivo. A gente vai lendo, lendo e vai, opa, que legal, está bem escrito, está explicando tudo, e ela deixa a gente curioso para ver os dados, para chegar na hora dos dados coletados e da análise. Mas aí, no final das contas, assim, basicamente, dois exemplos, dois quadrinhos com interações, muito bem explicados. Eu achei, e eu não sei se você vai nem ter tempo para isso, ou disponibilidade, que caberiam, dentro da mesma explicação, mais exemplos, para até reforçar e reiterar o que você está dizendo. Entendeu? Eu achei, como tese, faltou mais, é como se fosse pesquisa de campo, faltou um pouquinho mais de dados. Entendeu? Isso é uma visão minha, porque, quando eu cheguei lá, pode ser até uma questão de decepção, de tamanho envolvimento que eu tive na leitura, eu falei, gente, mas precisava de ter mais alguma coisa aqui, porque é aquilo mesmo, não tem como fugir, está muito bem, mas, enfim, se você conseguir isso e achar por bem, fica essa sugestão. isso basicamente é o conteúdo. Sobre a forma, aí eu preciso te falar uma coisa que você não vai ter necessidade de mudar, mas eu acho que a sua opção por usar a impessoalidade, ela dificulta um pouco a leitura, e às vezes a voz passiva, ela dificulta um pouco a leitura, pensando no leitor. eu sempre que eu escrevi textos acadêmicos, eu comecei com impessoalidade, eu abandonei com metade do primeiro texto, de modo de dizer. E eu uso sempre e recomendo fortemente o plural de modéstia por dois principais motivos. Primeiro, porque facilita quando foi impessoal, vai ser impessoal mesmo. Por exemplo, quando você fala assim, acredita-se que, muitas vezes, é ambíguo, quem acredita? É você que acredita? Ou é um consenso no meio das pesquisas? Então, isso é uma sugestão que eu te faço. É um trabalho que você vai ter porque tem que olhar a tese inteira. Não ache que a tese esteja mal escrita, pelo amor de Deus, já falei isso. Você escreve muito bem, não tem a menor dúvida disso. Mas é uma sugestão que eu te faço porque há pontos que dão ambiguidade. Pensa no seu leitor, suponha um graduando, ele pode ter essa dúvida, e a voz passiva combinada. A gente, é muito difícil sustentar em mais de 100 páginas essa impessoalidade sem cair nessas ambiguidades. Eu não sei se alguém já te falou isso, esse é o meu ponto de vista. O plural de modéstia, ele tem, além de facilitar essa escrita, fica claro quando é você e quando não é, ele tem também aquela coisa autoral que a impessoalidade não dá, porque é você que escreveu a tese. Agora, é justo, chama plural de modéstia por isso, até porque, de alguma forma, o Hildo é coautor, você que assume, a tese é sua, mas o orientador da gente, a orientadora da gente, ela colaborou com aquilo, tirou, colocou pontos e tal. Então, o plural de modéstia, até nesse sentido, eu acho ele mais interessante. Nós fizemos, acreditamos que assim seja melhor, enfim, fica essa sugestão, mais essa parte da forma mesmo. Eu até cito aqui, por exemplo, na página 36, na página 40, você tem um acredito, um apresentam-se, um recorrem-se, de uma forma assim, quem? Aí, para quem leu, para quem conhece o assunto, tudo bem, é óbvio que depois, mas causa aquele pequeno ruído na comunicação. Exatamente o que eu escrevi aqui para mim mesmo, se houver tempo de exposição, eu sugeriria alterar. Cabe uma revisão muito rápida mesmo de gramatical, mas são pouquinhos erros. Você sabe que é impossível. É uma vírgula aqui, é uma falha de um espaço dentro de duas palavras, mas isso assim, é provável que você tenha revisto, mas eu não estou te falando nem como crítica, porque eu tenho uma hora que na tese a gente escreve a tese, você pode ler ela 300 vezes, você não vai encontrar, não vai ver mais nada, isso é normal. Mas eu acho que passar os olhos de uma outra pessoa, ela sempre vai... Eu anotei poucos, porque eu falei, eu não vou me preocupar com isso, a tese está tão bem escrita que eu não vou me preocupar com isso agora, mas tem horas que você bate o olho e ver, e aí eu anotei e vou passar para isso. Então, eu vou agora na tese, página por página, está bem? Eu não sei, quando eu abro aqui na minha tela, eu não estou minimizando para poder enxergar a tese toda, então eu não estou vendo vocês agora, mas vocês estão me vendo. Se precisar de me interromper por alguma coisa, o Hildo ou qualquer um, ou mesmo você, Anderson, fala, porque eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá. Então, na página, atenção, são poucos itens, é porque eu anotei nos balõezinhos de comentário e não é muita coisa, não. Na página 11, na introdução, logo no comecinho da introdução, eu me lembro, na segundo parágrafo, você começa a criação das redes sociais digitais e tal e coloca lá um pé de página com a explicação. Eu me lembro de ter comentado com você sobre isso na qualificação. Então, eu anotei que essa definição está muito boa. Eu achei ainda que ainda falta, a meu ver, uma exemplificação, como é que eu vou dizer, de grupos de Facebook, porque a sua delimitação, a sua delimitação do seu trabalho é um grupo do Facebook, não é nem o Facebook como um todo, é um grupo. Então, como a sua delimitação se resume a isso, tem que ser assim mesmo, eu acho que você deveria ter uma, como é que eu vou dizer, uma explicação um pouquinho maior sobre todas essas possíveis redes sociais já aqui na introdução. Coisa de meio parágrafo, um parágrafo, quando você define a rede social digital porque, para mim, essa definição, lógico que ela está boa, mas ainda está um pouco genérica, explicando que você vai falar, você falou na apresentação, os comportamentos são diferentes no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque cada rede é criada para um objetivo, então é mais ou menos nesse sentido que eu acho. E isso fica realmente no campo da sugestão, não vejo assim como uma coisa prioritária não, mas acho importante. Por exemplo, você vai falar do WhatsApp como extensão de uma comunidade de fala, não há bem um simulacro ou uma máscara, mas há e não há, só lá na frente, se não me engano, no capítulo 3, eu acho, que aí, por isso que eu acho que talvez uma explicação mais breve, rapidamente aqui, até alguma coisa que você fez lá no capítulo 3 sobre o WhatsApp e falando de grupo, família e tal, acho que caberia aqui para mostrar bem o que você está querendo. Então, vamos lá. Ainda na introdução, aqui no capítulo que começa com a eco-linguística pode ser definida como estudo que relaciona parará, parará, parará. No meio, depois de a palavra interação entre parênteses, está escrito assim, por isso a rigidez dos olhares principia por partir quando as pessoas perspectivas são trazidas para o espectro. Eu confesso que eu não entendi o que você quis dizer com esse principia por partir. Aí, se você pudesse brevemente me falar agora, ou você quer falar depois, talvez seja melhor, não é? Melhor, ou eu já respondo? A menos que seja uma coisa assim, muito simples. Acho que é muito simples. Acho que é muito simples. Eu não sei que seja uma coisa pontual, porque eu tinha pedido a ele para responder as perguntas de todos os arguidores lá no final. Então, deixa para o final, Anderson. Deixa para o final. Tá? e chamei a atenção no fim desse parágrafo, eu chamei a atenção de uma coisa que eu anotei aqui como excelente, que pensa-se na língua como a própria interação, um construto que se edifica no contato interpessoal. Eu acho que é a forma como a gente pensa mesmo. Então, vamos lá. Na página 12, o último parágrafo, é um ótimo parágrafo isso aqui, tá? É importante dizer que um avatar ou uma máscara digital são representações dos usuários no ambiente atual, não necessariamente configurando como figuras fictícias e tal. Eu acho que aqui faltou também, não é que faltou, não, a explicação que você dá lá na página 126, nas considerações gerais, que você fala sobre pode haver mal entendidos. A partir do momento em que você, lá nas considerações, diz que pode haver mal entendidos, é porque você previu essa possibilidade. Então, talvez uma forma de evitar esse mal entendido é já entrar com ele antes. Talvez, Zanda, pode haver mal entendidos, não, quero deixar claro para não haver mal entendidos, parará, parará, parará. Eu acho que boa parte daquele parágrafo lá da página 116, não sei se você sabe qual é que eu estou falando, entraria melhor aqui se já corta o mal pela raiz com a questão do mal entendido. Porque eu tive alguns mal entendidos, realmente, durante a leitura, que quando eu cheguei na página 126, eu falei, é isso, só que eu queria ter lido isso antes, entendeu? Assim, está escrito, ele está na tese, só que eu acho que poderia estar antes, porque, como eu falei, você já escreve falando, pode ter havido mal entendidos, então, quer dizer que houve uma possibilidade para você evitar isso e não, sabe se lá a pessoa vai chegar ao fim da tese, entendeu? A leitura, depende de quem está lendo, é mais nesse sentido. Então, assim, não é nem questão de alteração, seria quase que trocar de posição, mas rever aquilo que você escreveu lá. muito bem, vamos lá, na página 13, olha, não tem anotação de página em página, não se preocupe com isso, porque vai chegar uma hora aqui que eu vou saltar. Isso é uma observação muito técnica que eu costumo fazer todo mundo que me pergunta sobre, que me pede opinião sobre o projeto, de pesquisa e tal. Eu nunca acho que o objetivo de uma pesquisa seja observar. O seu objetivo específico B é observar o modo como a interação. A questão é o uso do verbo, não tem nada a ver com o que você descreve no objetivo, mas eu acho que muito... Não acredito que observar alguma coisa seja o objetivo da pesquisa. A observação é parte do processo para depois você analisar. Analisar é melhor, entendeu? A partir da observação. Isso é um detalhe bastante técnico. Ainda ali, logo em seguida, depois do... Desculpa, no seu objetivo C, você explica o conceito do movimento social no capítulo 5. Você fala aqui, verificar o modo... Para isso, o movimento social não é o ateu. A explicação do movimento social está lá no capítulo 5 e eu acho que deveria vir aqui, a partir do momento que se trata de uma coisa específica, de um conceito específico. Não é genérico. Entendeu? Porque senão fica aquele movimento social, aquela coisa, aquele senso comum que as pessoas têm na cabeça de movimento social. Quando eu li, eu pensei isso. Depois chegou no capítulo 5, você falou movimento social, o conceito. nem que seja como você... Aliás, a sua tese está completa. O que estou vendo é alguns pontos que podem ser removidos. Está lá discutindo que não existe bem ou definição, mas você optou por uma. Perfeito, mas já colocar aquilo no início para que as pessoas já saibam que você está explicando o movimento social a partir de um determinado conceito específico disso e não essa coisa genérica que é movimento social, que é sair na rua para protestar em movimento social. É, mas não é disso que você está falando. Há também aqui, ainda nessa página, em alguns lugares... Isso eu fiz um pouco de confusão às vezes, mas eu acho que isso não é um problemão, mas para a questão de facilitar a vida do leitor, você fazia em algum momento, logo aqui no início, a diferenciação entre ateu e ateísta. Pode parecer banal esse conceito, que as pessoas podem confundir. O que é um ateu e o que é um ateísta? Porque o ateísta é aquele que... O ateu é uma condição, é um Estado. O ateísta faz alguma coisa, ele age em cima daquilo. E acho que... Eu li em algumas passagens que parecia que você queria dizer ateu e era ateísta, parecia que você queria ser ateísta e ateu. Poucas dessas são as passagens, mas acontece isso. Como o próprio nome da página, até é a associação de ateus e agnósticos. Está tudo bem. É um movimento ateísta que congrega ateus. Existe uma pequena diferença aí e acho que é bom você já fazer essa definição. Na página 14, 14 é a mesma coisa, está no fim do primeiro parágrafo, o parágrafo começa com almejando, aí termina assim, que podem representar-os na rede social digital. E aí é a mesma coisa, aquela definição bem clara do que é rede social digital, do que você entende por rede social digital e as suas diferenças. Para você, então, falar, olha, rede social digital pode ser, hoje em dia, tem tantas, WhatsApp, Instagram, sei lá, Telegram, quantas você quiser, mas eu estou tratando especificamente dessa, do grupo de Facebook, por essas características, etc. Acho que isso aí é uma coisa que é importante mencionar, porque na minha leitura eu fiquei um pouco assim, enfim, eu senti falta disso. A questão fundamental é que quando se fala em interação em espaço virtual, eu acho que é importante a gente ter isso, se eu trato sempre de interação no espaço virtual, eu posso estar enganado, mas acho que a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é o WhatsApp. E você nem está tocando, você tocou, deve tocar, óbvio, se está, mas você está sendo muito específico com o Facebook, entendeu? Então, assim, perfeito, problema zero, mas é para não gerar essa confusão na cabeça do seu leitor. Então, vamos lá. Agora, há uma sugestão na página 15, nem precisa de... A primeira vez que você fala em etnografia, você fala em um trabalho etnográfico, é uma coisa relativamente nova e eu acho que valeria uma explicaçãozinha de pé de página. Fica só a sugestão também muito... Enfim, é um conceito novo que, para algumas pessoas, pode parecer que você digitou errado. Quem é etnográfico ou não é etnográfico. A netnografia nada mais é que a etnografia na rede, porque existe isso já, então, isso é consolidado. Então, acho que valeria a pena essa explicação. Vamos lá. É... Só um detalhe aqui como elogio na página 20, no meio do primeiro parágrafo, você diz, salvar o planeta faz parte dessa dinâmica, mas é impossível resumir todo esse processo ao movimento ambientalista que está alicerçado numa visão egocêntrica da humanidade. Você chegou a falar sobre essa diferença entre egocentrismo e ecocentrismo e achei muito bom, coerente, achei muito boa essa colocação, essa frase aí. Vamos lá. Agora, mais à frente. Página, página, página. Falei que ia saltar bastante, porque a parte que você faz seu arcabouço aqui da linguística ecossistêmica e tal é muito assim. Eu não sugiro incluir nada nem tirar nada. O seu embasamento está muito bem descrito. Então, vamos lá na página 36. aqui é mais uma questão de forma. O segundo parágrafo começa com Além disso. Não tem necessidade desse Além disso ainda mais começando um parágrafo. Se você começar a partir dos estudos desenvolvidos, propõe-se a explorar, achei que é mais... Esse Além disso aqui, além de eu não ter nada a ver, como forma, também não é legal começar um parágrafo assim. tá? Aqui, de novo, só para dar aquele exemplo que eu já te falei da forma, do item 2.1, na mesma página. Antes de adentrar as discussões sobre o ambiente virtual e as redes sociais digitais, acredita-se na necessidade de refletir quem acredita. É você como autor ou é uma espécie de consenso? E só para não gerar aquele ruído. Não vou mais me estender sobre esse assunto que eu já falei. Apenas uma curiosidade aqui também na página 37, eu precisei consultar o dicionário para saber o que era muxuxo, tá? Então, entendo que seja aquele clique que a gente faz com a boca, tipo alguma coisa assim, né? Eu não sabia que isso era muxuxo, sinceramente. Achei bem legal, enfim, aprendi mais uma. Vamos lá. Só para dar um exemplo também da revisãozinha que você pode fazer, página 38. O corpo se configura como um componente. Ali no meio, você tem, um pouco do início ainda, o reconhecimento dos limites do ser conduzem à delimitação de um espaço do ser no qual se age, não do qual se age, acredito. Certo? Então, isso é que eu falo. Isso é na hora de digitar. Ou, eventualmente, você fez a construção de um jeito, mudou a construção e o do qual acabou ficando sem querer. Isso acontece com todo mundo, mas é importante. Quando a gente, uma outra pessoa lê, eu nunca tinha lido sua tese, li, a gente bate o olho nessas coisinhas e vê. Não vou me estender nisso, não, tá? É muito pouca coisa, realmente. aqui na página 40, não exatamente no parágrafo, porque começa com o verbal, que é regularizado, no finzinho, tem assim, essa posição é reforçada pela acerção de que os sentidos produzidos por meio da linguagem não verbal se encontram abaixo do nível da consciência, estando ligados, portanto, ao processo de constituição e tal. Aí, anota aí como resposta para o futuro, para quando você for responder, para saber, assim, acerção de quem, tá? Se é isso mesmo que você quer dizer ou eu que não entendi alguma coisa. Tá bom? Isso, aqui eu já tenho o caso. Eu vou mandar essa tese para você, tá, Anderson? Depois, com essas anotações que eu fiz aqui, que eu estou falando sobre elas, então você pode ler depois com mais calma. Vamos lá. Página 41. Aqui, só para comentar, você começa aqui com Darwin, em 1998. Eu não sei, isso é uma questão também de forma. Eu sempre, isso me faz um pouco, assim, é engraçado pensar em Darwin ter escrito alguma coisa em 1998. Então, eu sei que a obra é, mas eu acho, eu tenho essa prática e eu leio muito em outros textos assim, de colocar entre colchetes o ano original de quando escreveu e o terminal parênteses com o ano da republicação, da reedição. Porque, acho que é, não sei, você pensa até que quem está lendo e não está muito familiarizado às vezes pode pensar que Darwin é esse, né? Aí vai ver que é o Charles Darwin, como assim, que escreveu em 1998. É uma questão de forma, tá? É mais a sugestão minha. Acho que isso nem é obrigatório segundo a BNT, mas eu acho que isso é mais... Fica bem, fica mais claro. Vamos lá. Página... Uma... Chamando a atenção para um ponto muito importante que você citou aqui, aí também como elogio, é o item 3.1, página 46. No meio do primeiro parágrafo, você coloca a ecolinguística como ciência que olha para a linguagem, para as relações estabelecidas nas práticas linguísticas, se abre para a possibilidade de estudar outras manifestações da interação comunicativa que não estejam restritas ao que é prototipo. Eu achei isso extremamente importante porque é uma forma de mostrar o caráter holístico da ecolinguística. Então, essa frase ali no meio dá bem esse tom. E isso eu achei importante frisar, porque é essa que é a verdade. Muito bem. Aqui tem uma parte também que eu vou preferir que você depois me fale, página 47. no segundo parágrafo. Os indivíduos não interagem no espaço físico, parará, parará, parará. Aí eu acho que a explicação está muito boa quando vai até a realidade física que é suportada por um sistema digital em que os falantes não interagem por meio de seus próprios corpos, mas se constroem e constroem suas dentes a partir de máscara. Então, assim, aqui eu achei, a partir desse máscara se constrói, acho que a partir desse ponto, a meu ver, é importante delimitar ou especificar que você estava se valendo de um conceito de Pierre Lévy de 1999 e Thompson de 2011. Esse foi o meu entendimento. Aí você também vai ter a oportunidade de falar e tirar a minha dúvida ou, enfim, explicar o que eu não entendi se for o caso. Porque é uma visão limitada das redes do tipo Facebook, Instagram. Esse espaço virtual é mais amplo do que isso atualmente. Essa é a questão que eu já te falei lá no início, entendeu? Assim, é um questionamento que eu me fiz também, de pensar assim, quando esse cara escreveu isso, ele estava pensando exatamente o quê e como ele enxerga isso atualmente. Eu acho que, assim, inclusive, a própria explicação lá da página 126 pode se mover uma parte dela para a introdução, talvez resolva esse meu questionamento. Mas fica aí, você anota para depois a gente ver. Vamos lá. Estamos na página... Atenção... É aqui... Só... Não preciso falar mais disso. Tudo bem. Página 51. No final do segundo parágrafo, que começa com o Recueiro 2009. Como é o caso do aumento de notícias falsas, fake news, circula em comunidades de fala virtuais, períodos de intensa polarização, etc. É aquela história do... Na vida real, os mentirosos sempre existiram, mas os ambientes virtuais facilitam essa propagação dessa mentira, eles ampliam essa propagação. Então, assim, existem os mentirosos e os fofoqueiros. O mentiroso cria a mentira, o fofoqueiro espalha. Só que, no ambiente virtual, isso tem uma proporção inimaginável, como a gente viu, e é justamente o que a gente tem visto com relação ao fake news. Porque esses dois grupos de pessoas são responsáveis por isso. Só que, se você faz isso num ambiente não virtual, aquilo se limita a uma rua, um bairro, uma vizinhança, que não tem essa proporção mundial. Achei legal isso, fazer esse ponto para mostrar esse espaço virtual e é importante de ser estudado. Na página 52, logo no início, você começa a comparar indivíduos que estão dispersos. Aí tem um ponto. Dessa forma, torna-se mais difícil compartilhar referenciais espaciais e temporais para poder gerar incertezas no uso de advérbios de tempo e de lugar na interação comunicativa virtual. Aqui, hoje, logo, agora, já ali, etc. Alguma coisa que escrevi ao longo desses meus estudos, eu evidenciava que é um pouco diferente a linha. Por isso que quero que você anote para, de repente, me dar uma explicação. Eu acho que o uso desses advérbios, muitas vezes, eles evidenciam a existência desses espaços. Mas, como estou te falando, os meus escritos eram muito voltados para mostrar que esses espaços existem, eles não podem ser negligenciados pela ecolinguística. Você está abordando isso de uma outra forma, mas eu entendi que você colocou isso como uma dificuldade no uso desses advérbios para se posicionar. depois você anota e me explica o que você quis dizer mais com clareza, porque talvez tenha sido realmente só um mal-entendido meu. Só para te dar um exemplo muito breve, até para você partir a sua explicação. A gente, quando está, por exemplo, eu estou aqui conversando em uma plataforma semelhante ao Zoom da UNB. Então, eu falo, eu estou aqui, mas eu posso receber uma mensagem no WhatsApp, lá no WhatsApp. eu vou falar com você, lê lá no Facebook. Mas aí eu estou tratando de mudança, não é mudança de espaço, mas mudança de rede virtual, que são extensões. Então, nesses casos, o uso desses advérbios, eles evidenciam a existência desses espaços. O que você está tratando é um pouco diferente. Por isso que eu acho que, se você puder só dar uma esclarecida para mim, vai ser legal. Muito bem. Vamos lá. Aqui já estamos na página. Os trechos aqui do capítulo 3, eles são muito bem escritos também, não tem muito problema. Vamos lá. A mesma coisa a respeito desses... só um comentário breve, a mesma explicação que eu vou te pedir na página 59, no finalzinho e no comecinho das 60. É necessário levar em consideração também a dificuldade de utilizar advérbios de tempo, enfim, é a mesma coisa, tá? Só porque você mencionou o uso desses deíticos, enfim, você mencionou isso aqui também, então, eu estou chamando a atenção. a página 61 no quadro, na tabela que você correlaciona as regras interacionais, dinamizadas, com aquelas emuladas. Deixa eu ver, um, dois, um, dois, três, no quarto quadrinho, interlocutores mantêm um tom de voz mediano. Aí, na parte do emulados, os usuários mantêm o volume médio de elementos no fluxo de textos multimodais compartilhados, condizendo com a velocidade demandada pela virtualidade sem abrir mão dos efeitos de sentido a serem produzidos. Eu acho que, assim, pode parecer uma bobeirinha, mas é importante observar nesse mesmo quadrinho aqui, até como exemplificação, por exemplo, que é uma regra que foi criada em vivo, a partir do momento que essas interações em redes, assim, foram sendo cada vez mais amplas e dinâmicas e atingindo mais pessoas, que é o uso da caixa alta para implicar grito. Eu sempre achei isso interessante, a partir dos conceitos do Calv, depois, com o Licalv, em vivo, em vitro e tal, eu achei muito interessante porque isso surgiu do próprio usuário. Então, até como exemplificação, deixa mais claro para você dizer isso que você está querendo dizer. E as pessoas já sabem disso, o que você escreve em caixa alta é que você está gritando. Quer dizer, tem um efeito nisso na regra internacional, que, numa conversa cordial normal, ninguém grita. Se você está gritando, é óbvio que você está querendo se impor, querendo brigar, faz a diferença. é o que a virtualidade, a limitação da virtualidade permite fazer, diferente da presença física, é claro. Então, tá. Isso, muito bem. Vamos lá. Na página, 62, eu sugiro também, e aqui é uma sugestão também, mais uma vez, dessas pequenas coisinhas que eu noto, que tem a ver com esse caixa alta, que é uma breve definição, diferenciação de definição entre emoji e emoticon, porque existe uma diferença que vai se perder no tempo, com certeza, mas é porque o emoticon, ele surgiu também em vivo, que é justamente aquela necessidade inicial dos primeiros tempos, quem lembra aí do Mirk ou do ICQ, dos primeiros tempos dessas conversas virtuais em que as pessoas usavam dois pontinhos e o parênteses para mostrar que está rindo, o ponto e vírgula, que é uma piscadinha, isso que gerou o emoticon, ou o emoji. E eu acho que, assim, a exemplificação dessas coisas, já que você foi tão detalhista, importante fazer essa pequena diferenciação, acho que enriqueceria o seu trabalho. E eu sempre friso isso de novo, porque eu acho, do ponto de vista linguístico, isso muito interessante, é o surgimento disso a partir dos usuários, não foi nenhum gramático da língua que criou isso, entendeu? Isso surgiu. e aceito, é entendido, é compreensível. Aqui na página, isso é uma coisa, 65, segundo parágrafo, ao observar as redes sociais digitais, como o Facebook, nota-se a existência de uma diversidade de ferramentas interacionais que tornam a interação comunicativa dos usuários desagradável, dinâmica e cooperativa. Eu acho isso um pouco discutível, porque as ferramentas foram criadas para isso, quanto a isso não tem dúvida, mas as interações nem sempre são agradáveis e cooperativas. e aí, assim, elas muitas vezes são extremamente polêmicas. E existe xingamento, e existe moderação. Então, assim, só tomar cuidado para não romantizar. É só isso, só tomar cuidado para não romantizar como se fosse tudo criado para... Até a tentativa é essa, mas é impossível em interação. aliás, enfatiza essa interação real no mundo virtual. As pessoas brigam também no mundo virtual, às vezes até exageradamente, porque se sentirem protegidas. Mas aí é outra história. Acho também, ainda nessa página, dentro do mesmo tema, no finalzinho, outras formas utilizadas pelas redes sociais digitais para estabelecer a comunhão. e aí, dentro da mesma linha do que eu acabei de falar, achei interessante também mencionar o conceito de descomunhão, que tem o do Couto aí, do Hildo, tem o outro também, que agora não lembro, se é de Matos. Mas, enfim, mencionar essa possibilidade. Está dentro do que eu acabei de falar, é a mesma coisa, então, só para você levar isso em conta. Vamos lá. a página 69. Segundo parágrafo. De acordo com essa perspectiva, o ambiente virtual se configura como simulato devido à mobilização de regras interacionais diferentes da realidade física para que as interações possam ocorrer. Isso não torna as interações falsas ou teatrais. Então, eu sugiro que você escreva esse C em Cira aí um necessariamente após-torna. Isso não torna necessariamente as interações falsas ou teatrais. Porque elas podem ser. Então, o que você quer dizer é que não é isso que você está querendo dizer, mas isso pode até acontecer. Senão, fica muito taxativo. Página 71. o parágrafo anterior ao item 3.4.1, de acordo com o Thompson, etc. No meio dele está assim. Sendo assim, os modos de agir e as características que são ressaltadas pelo usuário dentro da rede social digital contribuem e convergem sempre para o modo como ele deseja serviço por seus contatos. Isso está perfeito, mas eu acho sempre bom lembrar de alguma forma que isso acontece também no ambiente, na vida real, digamos assim, no ambiente físico, sobre, por exemplo, como em uma entrevista de emprego. Você cria um avatar, você simula uma postura, você estuda perguntas. Então, isso acontece também no ambiente físico. Na verdade, eu acho que isso é bom para ressaltar que realmente esse ambiente virtual é uma extensão do ambiente real, não é que são coisas separadas. Não é? Vamos lá. Atenção. Na página. Agora, aí eu já falei na página 74, quando você menciona justamente o grupo de família no WhatsApp e tal, que eu já falei isso, essa explicação talvez coubesse melhor de alguma forma ou não inteira dessa forma, mas uma introdução já um... ... Na página, isso é uma dúvida que eu tive também, provavelmente, quanto à forma, na página 78, tá? Primeiro parágrafo, começa com o de acordo, de acordo com o método da focalização trazido para a linguística ecossistema, etc., conforme os dados conforme os dados são coletados de forma perspectiva pelo pesquisador, eu não sei se você quis realmente dizer perspectiva, e se foi isso, depois você me explica, por favor, o que você quis dizer por isso, tá? A forma perspectiva que me chamou um pouco a atenção, tá? Sim, aí eu fiz um comentário aqui a respeito do netnógrafo, que a descrição do netnógrafo é o etnógrafo só que no mundo virtual, ele precisa interagir, precisa ter empatia, aquela coisa toda. Aqui, então, no capítulo 5, logo no início, página 81, você vem e fala, num primeiro momento, segundo parágrafo, apresenta-se o conceito de movimento social, é aquilo que a gente já falou lá no início, tá? Se você já tivesse alertado ao seu leitor de que movimento social você trata, nem que fosse para falar, vai ser o conceito de movimento social será visto no capítulo 5, já alerta que você não está falando de qualquer coisa, de nada genérico. Aqui tem uma, na página 88, que eu chamei a atenção, você fala movimento social, faltou o A, esses pequenos detalhes que eu mencionei para você são pouquíssimos realmente, e estamos chegando lá, falta pouquíssima coisa, já entra na análise de dados, eu já estou rolando, uma de, página 102, item 562, comunidade, o fim do primeiro parágrafo, você fala de, a própria página no Facebook, também intitulada até, entrevistas, palestras e debates, a entidade conta com mais de 19 mil associados atualmente, aí, assim, não ficou claro para mim se são associados ou membros, mas depois, lendo que você fala que é uma entidade burocratizada, com personalidade jurídica, talvez você esteja falando realmente de associados, não fica só esse ponto, para você só dar uma lida e ver se isso está claro ou se vale a pena, porque tem uma diferença importante entre associados e membros, porque eu, quando penso em Facebook, grupo de Facebook, eu penso em membro, entendeu? Aí, talvez, não sei se é isso que você quis dizer. Aí, depois também, você anota, por favor, me explica o que você quis dizer com a entidade burocratizada. Eu acho que, talvez você quis dizer que é uma entidade que tem um CNPJ, mas, se não for isso, ou se tiver algum outro conceito, depois a gente vai ter a oportunidade de você falar sobre isso. Seguindo em frente, a respeito da página, figura 7, página 104, essa página não existe mais, essa página mito, essa figura não existe mais, eles mudaram essa página, essa figura, sim, e esse perfil também, que você, em algum momento do seu texto, fala que é um perfil público, ele é privado agora. e eu acho que é proposital, você menciona isso, gente que entra, digamos assim, infiltrados para questionar o ateísmo, alguma coisa assim, talvez seja até essa razão. Mas eu entrei lá no grupo e eles, além de ter mudado essa página, isso não tem jeito, você fez a tese, está feita, acabou, paciência, mas, até porque isso não é relevante do que você está discutindo, você menciona, isso existiu em algum momento, e você menciona as características da figura, está ótimo, mas só para você saber que isso já foi alterado. E também, exatamente como eu falei, ela não é mais pública, o perfil agora é privado. E também, quando você descreve essa figura, eu acho que você não precisa mexer, sinceramente, mas eu tenho a nítida impressão de que a pessoa da figura está apontando, embora a figura apareça ao lado direito, ela está apontando para o lado esquerdo, a mão esquerda, então eu não sei aqui, direito e esquerdo, mas isso fica só a curiosidade, que eu dei um zoominho, eu falei, essa moça, parece uma moça, está apontando assim, com a mão esquerda, ela está à direita, mas na verdade é à esquerda, porque elas estão mandando as pessoas irem. Isso é uma bobeira, mas me chamou a atenção. E vamos lá. também aqui na página, só para realmente acrescentar e dar mais detalhes, página 107, você coloca aqui, mais de 15 mil pessoas curtiram a página, acho que valeria dizer também que é na data da última consulta, porque talvez tenha 30 mil hoje e aí a gente vai se perdendo no tempo. acrescentar esses pequenos detalhes, às vezes, para marcar quando você está escrevendo e quando vai ser lido. Estamos chegando lá no capítulo 6, e aqui que entra o que eu falei do capítulo 6, que eu achei que faltou, mais alguns poucos exemplos para você mostrar os diálogos e o que as pessoas falam, o que deixam de falar. Reiterar o que você disse, na verdade, tá? O que você disse está muito bem explicado. A questão é de dar mais exemplos de diálogos, entendeu? Foi isso que eu percebi e comentei lá no início. Aqui, na página 122, antes do último parágrafo, esses elementos contribuem para a crença de que seja um perfil falso utilizado especificamente para confrontar ateus na página até e tal. Aí eu comentei que provavelmente é por isso que essa página hoje é privada, porque às vezes começou a ter muito infiltrado e eles falaram, gente, não vou perder tempo com isso, porque é possível isso para os administradores e para os frequentadores do grupo. Queria chamar a atenção também para uma coisa que eu anotei como muito bom, realmente me chamou a atenção pela... É muito perfeito, muito válido, na página 125. O olhar ecossistêmico lançado sobre esse fenômeno permite que se ressalça a existência de formas diferentes e interagir. Isso é um bom resumo do que você quis dizer e do que você defende na sua tese. Então, achei que ficou muito bom. depois aqui, pronto, cheguei na página 126, eu já fiz esse comentário, o parágrafo que começa com enfatiza-se assim, enfatiza-se ainda dois mal entendidos conceituais que podem vir à emergência, ou seja, você já prevê isso, só que você prevê lá no fim. Então, talvez fosse mais adequado cortar o mal pela raiz. Eu acabei, não sei se eu me estendi mais, eu não gostaria de ter estendido tanto, mas é o que eu falei. Eu li isso e fui nos detalhes, então fica aquele... Depois das suas respostas, ficam os outros comentários, eu vou te mandar a tese com os meus balõezinhos de comentário, porque aí facilita você ver e aí cabe a você decidir o que você acata, o que não acata, questiona. Você agora é um autor, então é normal isso. Eu agradeço aí a participação. Obrigado. Muito obrigado, Mário, por suas minuciosíssimas observações, que vão ser muito úteis para o Anderson melhorar a sua tese. E eu, normalmente, agora eu tenho que chamar o Gilberto, mas eu costumo seguir aquele princípio do ladies first. Eu tenho certeza que o Gilberto não vai achar ruim, porque, apesar de ele ser da Federal de Tocantins, ele é também de casa, não só por ser também da UNB, formado da UNB, trabalha com a gente na UNB, é nosso amigo, do nosso grupo. Então, eu gostaria de passar a palavra agora à Márcia e agradecendo mais uma vez a ela a gentileza de termos atendido assim, tão sendo chamada, tão na última hora. Então, Márcia, por favor. Então, Hildo, eu não gostaria de passar a minha vez, porque eu sou a menos entendida de todo esse grupo aqui, nessa área da ecolinguística, da linguística ecossistêmica. Então, assim como eu aprendi com o Anderson, agora com o Mário, então eu espero que, assim, algumas perguntas que eu tinha já fui riscando aqui. Então, Gilberto, Hildo, você se importa de eu passar a minha vez para ele? Não, eu acho que não é necessário, você pode continuar a sua observação. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então, eu também gostaria de agradecer. O convite, eu sei, foi de última hora, mas às vezes, eu penso assim, às vezes é exatamente o tipo de ocasião que a gente encontra para aprender alguma coisa nova, para interagir, que eu talvez, muito provavelmente, não tivesse, se a pessoa não tivesse tido lá um imprevisto, eu não ia ler a tese, não ia saber um pouco mais, me interar mais dos estudos que vocês têm feito. Então, eu agradeço a oportunidade de onde, por qualquer que seja o motivo, e a confiança também de me delegar essa função de trazer alguma contribuição, e eu, de fato, espero contribuir. Bom, uma primeira coisa que eu quero agradecer é o seu sobrenome, que eu não sei nem falar, porque é uma coisa incrível, o meu sobrenome só tem vogal praticamente, Niederauer, mas as pessoas falam assim, meu Deus, como é que se fala eu falo, minha filha, agora o seu é incrível, eu gostei demais do seu, então, muito obrigada, é um alívio. Eu tinha uma colega na faculdade que o sobrenome era Fenster Zeifer, lá no Rio Grande do Sul, mas ninguém tinha problema com o meu, e eu falo, ah, queria ver se vocês conhecessem a minha colega. Então, como eu falei, eu não sou familiar, né, deixa eu contar meu tempo aqui, Eildo, quanto tempo eu tenho mesmo? Como? Quanto tempo? Ah, sim, 30 minutos, mais ou menos, aí você usa o tempo que você achar necessário, né? Você fala o quê? 30, é que eu não ouvi? É, 30 minutos, mais ou menos. Tá, deixa eu ver aqui. Então, como eu falei, eu não sou da área, né, eu, pouco que eu tinha lido foi numa revista em que o Eco, Eco lá, como é que é o nome da revista? Eco? Eco Rebel. Isso, Eco Rebel, que você me indicou para um artigo que falava sobre ensino, manutenção de línguas indígenas e tal, 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 que é muito, muito bom, e aí, mas não é realmente minha área. Então, já de início, isso, eu estou dizendo isso já para justificar, desde o início, que algumas perguntas ou algumas questões não são relacionadas à tese, mas, sabe, realmente pela minha pouquíssima familiaridade com o tema, de fato, com essa perspectiva de investigação da linguagem. E já também eu acrescento que se, por um lado, eu não sou especialista nessa área e eu posso estar fazendo perguntas que todos da área sabem, por outro, eu acho que as minhas perguntas podem ser produtivas no sentido de se é uma área que está buscando espaço, está se buscando o fortalecimento dentro da própria área, como uma perspectiva epistêmica, teórica, metodológica e que é nova, relativamente nova, nova para mim, pelo menos, se eu fiquei com dúvidas, isso eu acho que você pode entender que há, eu posso contextualizar, mas talvez não tenha sido tão, em alguns momentos, não tenha sido talvez tão amigável com o leitor, entende? No sentido assim, de divulgar a área, de marcar um espaço, eu digo isso até com alguma propriedade, porque eu venho da linguística aplicada, e a linguística aplicada, boa parte da nossa história é tentando marcar espaço, nós não só fazemos isso, então, e coisas muito pequenas às vezes importam, por exemplo, o uso de termos, uma, digamos que uma coerência no uso do termo assim, do início ao fim, que não vai dar dúvida para o seu leitor, mas para ele, está falando disso ou é disso, sabe? sobretudo assim, quem já tem um conhecimento sobre outras áreas, fica pensando, mas então esse conceito vem de onde? É daqui? É o mesmo? Não é? Então, nesse sentido, e aí eu concordo com o Mário quando ele falou sobre a necessidade de algumas ancoragens conceituais, como, por exemplo, o movimento social, eu acho que você, e aí, claro, está falando de um termo que é mais genérico e tal, mas quando você aponta em uma tese, eu acho que é uma oportunidade de marcar o espaço, sabe? O discurso mesmo dessa área, da linguística ecossistêmica. então, eu concordo e aí eu tenho algumas, alguns pontos sobre isso. Bom, eu fiz algumas anotações, mas eu sempre acrescento mais, então, bom, sobre uma coisa que me chamou atenção na discussão do Mário foi que ele falou de alguns deslizes formais, assim, no caso de eu sou muito atenta a isso, muito, né? Tenho colegas que falam assim, ah, você faz o papel de revisor de texto, mas eu tenho uma coisa em mim, assim, sabe? Um toque, assim, e eu, de fato, gostei muito do seu texto, né? Eu gostei muito, assim, eu não senti, pouquíssimas vezes, eu senti algum problema, sabe? Eu percebi, assim, um que eu achei importante e que eu vou salientar e os outros eu realmente não vi, sabe? Assim, coisinhas muito pequenas, eu acho, tipo, formal, que está escrito forma, faltou um Lzinho, besteirinha que eu fui, sabe, fazendo aqui. Mais algumas coisas, eu vou apontar sobre, bem rapidinho, apresentação gráfica. Eu vi que você não usou alguns recursos do Word, olha que bobo que eu vou falar, mas, assim, eu tenho orgulho que eu fiz curso de Word em 1993, mais ou menos, e eu, sabe, eu fui muito bem, aprendi muito, e uma das coisas que eu aprendi foi essas ferramentas de nota de rodapé, legenda de tabela, de figura, referência cruzada, se você quiser, eu te dou um curso, a gente monta um workshop, não, mas isso você acha rapidinho na internet, mas isso facilita muito, sabe? A sua vida, principalmente, porque você muda, acrescenta uma nota de rodapé lá em cima e o texto todo muda automaticamente, sabe? Você faz uma referência cruzada, você coloca no seu texto como explicado na nota tal, você faz a referência cruzada, você clica ali, o seu texto vai lá para a nota tal, sabe? Então, eu acho a legenda das tabelas, tudo isso, e é uma coisa bem simples de fazer, então, eu sugiro, sabe? Que você dê uma olhadinha nisso. Eu acho, você colocou, você apresentou alguns títulos de livros em alemão, em inglês, não sei se espanhol, francês, eu não lembro agora, mas, assim, eu sugiro que você traduza, pelo menos em nota de rodapé, porque, sabe, isso também é, né, é até uma forma de dizer, ó, em português, tal, tal, porque o seu leitor não tem necessariamente que, né, saber aquilo, eu acho que, às vezes, o texto já pode ser tão denso que, não é o caso, mas, assim, eu digo, né, que você fala, puxa vida, mas é ainda citação em alemão, né, aí, enfim, eu acho que o Mário falou sobre ecologia profunda, que é uma, eu sugiro padronizar a escrita, em alguns momentos ela está em letra maiúscula, em outros, ela tem minúscula, eu acho que isso é interessante, né, você vê como que você quer, enfim, mas isso são pequenas coisas e bobagemzinhas, né, em termos de textualidade, mesmo, eu gostei muito do seu texto, eu só, é, achei que, eu gosto muito dos verbos, né, assim, eu gosto muito do poder dos verbos, né, da ação, do movimento, enfim, e, e, assim, por esse poder que eu entendo nos verbos, eu presto muita atenção, assim, então, eu acho que a gente, às vezes, não dá um valor ao que o verbo, ao que o verbo nos remete, sabe, por exemplo, você fala observar, notar, eu não acho que são, que sejam verbos que, por exemplo, observa-se que tal, 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 não é preciso, a meu ver, não é preciso fazer pesquisa para observar, observar, você senta ali e observa, vou observar a minha gata que machucou a pata, né, sabe uma coisa assim, eu acho que tem verbos poderosos para isso, então, eu tenho uma lista, se você quiser, é, porque eu faço, dou para os meus orientadores, que eu gosto disso, sabe, vamos nos apropriar desse recurso linguístico que dá poder ao texto, dá poder ao nosso fazer, né, da mesma forma que você usa muitas vezes o verbo trazer, então, ele traz proposições, então, por que ele não propõe, sabe, então, assim, são coisas bobinhas, mas, eu acho que tem a ver, sim, com estilo, mas, eu acho que é um cuidado, que o seu texto merece, o seu texto, o Anderson, merece, sabe, é um texto que você vê que é bom, é uma área, né, assim, que eu acho que tem, tem muito para, tem muito a ensinar, né, eu percebi, assim, demorei para perceber, e, assim, parece que a minha percepção, a minha compreensão ficou melhor quando você apresentou aqui, e eu tinha algumas dúvidas, assim, por quê? Porque eu estava com pensamento em outras áreas, falou de território, eu perguntei, território, né, o que você quer dizer com território? É um lugar de enunciação? porque dentro de algumas perspectivas é um lugar de enunciação, e não, mas aí aqui na apresentação foi que eu entendi quando você falou, né, e aí caiu a ficha, caiu a ficha, é coisa antiga, vocês sabem que ninguém mais tem ficha, né, gente, nem cartão, enfim, mas, assim, fez o download dessa ideia da natureza, né, do que existe e do que é coletivo no mundo da natureza, né, então, assim, aí quando você falou desse território, aí eu não sei como, né, sabe, aquelas coisas que a gente está com um monte de informação e não parece que, por quê? Mas como assim? E aí eu acho que essas, essas, é, é, esse tipo de coisa, eu não sei por que eu estava falando disso mesmo, por onde que eu comecei, mas, eu tenho sempre umas duas alunas que me ajudam, por isso que você estava falando é disso, porque eu faço um parênteses e vou embora, mas, enfim, o fato é que está sendo gravado, você volta e depois me pergunta, eu acho que você deve demarcar, sabe, essas coisas no seu texto, de fato, assim, o que é que eu estou entendendo por isso, que é, qual é, né, até mesmo, por exemplo, comunidade de fala, né, eu pensei, ele está usando mesmo, a mesma ideia de Labov, né, de William Labov, que eu entendo que foi precursor, depois sociolinguística entrou, né, a Interacionota Minusa, enfim, então, assim, o que é exatamente e se é, porque eu entendo assim, se é igual, então você também pode fazer menção, né, se é naquela mesma linha, se não é, eu acho que vale a pena você dizer, conheço, é, ou seja, existe outras definições, tal, 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 trabalho, ou no campo da ecolinguística, é isso, assim que a gente entende, eu entendo assim, entendeu, acho que isso facilita, isso situa o seu trabalho numa área, sabe, situa que você não tem dúvida, assim, não, mas ele não está falando disso, ele está falando disso aqui, sabe, porque, infelizmente, na nossa área tem muito isso, né, tem muito de, quem é o dono do termo, quem é o dono, eu acho bem ridículo, mas, por outro lado, você cria um campo, né, lexical, talvez, né, dentro da sua, dessa área que, enfim, você acaba dando um foco, né, para o seu texto, bom, nesse mesmo sentido da definição, eu, eu diria que eu demorei para entender, interação comunicativa virtual, por exemplo, interação, vocês usam isso, interação comunicativa, por quê? Na linguística aplicada, ou a gente, quem fala de interação, fala de interação, quem fala de comunicação, fala de comunicação, né, então, interlocutor ou interagente, você fala de um, em que lugar você se situa? Eu não estou dizendo que deva ser uma coisa, sabe, assim, ah, não, então, pode, né, mas, é, mas eu acho que isso facilita, ancora seu texto, a sua tese num lugar teórico, específico, e também facilita para um leitor que tem algum conhecimento sobre as outras, e fala, porque eu demorei um pouco em alguns momentos, sabe, assim, mas, mas então é isso, sabe, aí depois, por exemplo, avatar, para mim avatar era o bonequinho, sabe, era só aquilo, e eu falei, mas ele vai analisar o bonequinho, sabe, a foto do perfil, o avatar, para mim era só aquilo, e eu sou bem atrasada, tanto que eu dou risada, kkkk, meus alunos, que são caloros da letras, me falaram que isso é coisa de gente antiga, porque não é mais kkk, é k, j, g, f, al, c, cedilha, d, e assim, isso é uma gargalhada natural, kkkk é alguma coisa, tipo, para ser simpática, sabe, assim, ai, kkk, não, eu estou brincando, mas assim, você sabe que geracionalmente, né, é um abismo, entre, por exemplo, eu falei, meu filho, eu não tenho mais Facebook, mas eu, eu, tá, na época aí, discutindo algumas coisas, eu falei, meu filho, vai lá, meu filho tem, hoje tem 19, acho que tinha uns 16 anos, vai lá e, e curte a minha, para as tuas tias verem, para as minhas tias, na verdade, de voz dele, mãe, quem é que vê o Facebook, mãe? Eu falei, oxe, as minhas tias, sabe, então, assim, porque ele está, sei lá, no Twitter, no Instagram, no TikTok, então, é um abismo, você pensa que está moderninho, aí eu, né, falo, ai, olha só, eu sei fazer figurinha, eu aprendi a fazer figurinha, sabe, não sei fazer animado, mas, falo, não, mas isso aí ninguém mais, então, é, e, isso, como uma coisa que aconteceu, que o Mário apontou, que a página não está disponível, né, alguma coisa, ele acessou, não foi, acessou, foi na referência bibliográfica, ou não? Porque eu acessei alguma coisa na referência bibliográfica que eu não achei disponível, talvez tenha sido uma página que você analisou, e aí, ok, não está mais disponível. A página Atea, é só para entender, desculpa, é só para, a página Atea, a página mesmo do Facebook, eu procurei ela para entrar, e como estava descrito que ela era pública e tal, eu queria ver, acompanhar alguns diálogos, mas ela está com perfil privado agora, então, para acessar, eu teria que ser membro, pedir para entrar, nem seria um problema, Eu não sei nem se eu posso falar agora, mas eu vou falar, é porque tem várias, eu até cito na tese, que tem um grupo privado da Atea, acho que você acessou esse grupo. Pode ser. A página, eu acabei de entrar, a página está pública ainda. Pode ser, então, aí, porque estava Atea, associação... É porque o nome é igual. É, aí... É, então, mas para isso, eu acho que é importante, e como esse mundo é virtual, esse mundo digital, né, das redes virtuais da internet e tal, muda muito, então, assim, para que a sua tese não envelheça rapidamente, entende? Para o assunto que não envelheça, e eu acho que não deve envelhecer, para garantir isso, você pode apontar dados, assim, olha, isso aqui é assim, ou até colocar em anexo, sabe? Eu fiz isso, a minha tese também trabalha com documentos da internet, e, por exemplo, todos os meus textos, todos os textos que eu analisei, que eram do portal NB, quando o portal foi modificado, eu não sei ver quanto, tudo sumiu, não existe mais nada, você não encontra mais nada. Tudo que eu tenho lá disponível, tal, acesso, nada, porque caiu junto, né, quando mudaram a SECOM, alguma coisa, enfim. E aí, mas, eu acho isso, sabe? Para você mostrar que foi nessa época, que foi assim, uma coisa que me chamou a atenção, e eu achei, e talvez eu não esteja correta, mas, me chamou a atenção que você situou, e eu achei, e eu posso até dizer a página. Aqui, eu não vou passar a tese toda, não, tá? Eu vou te mandar, você ver o que interessa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu, só um instantinho. É... É assim, eu marco, e depois, eu não acho que... quando você fala de ecologia profunda, você, é... Eu acho que você situa bem, sabe assim, deixa eu ver aqui, um pouquinho que eu escrevi aqui. Vou achar aqui. É... Um instantinho, minha gente. É... aqui, é na página 20, no segundo parágrafo, nota-se, tal, 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 aí lá, cria-se dessa forma uma busca incessante por viver e deixar viver, salvar o planeta, faz parte, foi o mesmo trecho que o Mário salientou, destacou. Então, aqui, eu entendi que, a meu ver, você, quando você trata do contexto ambientalista, ou desses movimentos, ou desses movimentos, mas do tema, da agenda, talvez, você situa sua tese em um lugar específico, que fica claro qual é. por exemplo, quando você diz aqui, esse processo ao movimento ambientalista que está alicerçado numa visão egocêntrica da humanidade, em outros momentos, você fala também. mas eu não vi, eu não, eu não, acho, pelo menos, eu não encontrei uma contextualização da comunidade virtual ateia, que, essa contextualização na qual você situa, digamos que, social, historicamente, sabe, essa comunidade. eu fiquei buscando isso. Eu posso não ter visto, né, você sabe, eu fiz uma cirurgia nos olhos, por isso até que eu estava pingando, e aí, assim, eu li no meu Kindle, eu leio bem, mas, assim, sabe, eu perco, eu faço umas coisas lá e depois, eu sei lá, o Kindle manda para não sei onde, enfim. E aí, eu gostaria muito de ver isso, se você fez e se você não fez, assim, eu não, por quê? Porque me pareceu que foi uma escolha, assim, quase que aleatória, não aleatória, mas que, assim, olha, eu escolhi essa comunidade porque ela só existe no mundo virtual. Bom, mas, eu acho que boa parte das comunidades do Facebook, eu não tenho mais, como falei, mas, assim, só existem no mundo virtual, não? É a impressão que eu tenho, né? Então, eu senti uma falta, sabe? Eu realmente acho que é propício, eu acho que é estratégico, sabe? Uma, uma ancoragem social, sabe? Histórica, assim, e vai, e vai, eu entendo isso, vai realmente dar peso para o seu, para o que você sabe, para o que você está analisando e para aquela comunidade, para esse público que, né, é invisibilizado e sofre preconceito. Eu sei, meu marido é ateu e, né, ele sofre preconceito, né? Enfim, não aqui em casa, obviamente. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Então, a mesma coisa que o Mário falou, avatares e simulacros, eu acho que você deveria, sim, definir, de início, já de início, ainda que seja em nota de rodapé e tal, eu acho que são termos importantes e eles devem estar claros para os leitores, né? E aí, assim, avatar, como eu te falei, eu fiquei pensando, boa parte do trabalho, ele vai analisar só aquilo, mas será que aquilo tem movimento, avatar, agora tem movimento, eu fiquei pensando nisso, será que você fica mudando, sabe? De fato, né? Tá bom. Deixa eu voltar lá, e eu já estou, eu já, eu estou, eu estou nos 22 minutos, não é isso? Gente, espero que sim. Tinha um colega que falava assim, não interessa o que você faz, interessa que termine no tempo, eu era um professor meu no Rio Grande do Sul, não era, então eu tenho essa, tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu não entendi muito bem a ideia, em alguns momentos, depois, quando eu te mandar a minha versão aqui com comentários, você vai ver, e eu aponto, em alguns momentos, eu fiquei pensando assim, eu gostei muito dessa ideia da perspectiva holística, né? E de integração e de cooperação, né? Eu vejo a natureza, eu gosto muito de observar a natureza, e eu nem gosto de falar, observar a natureza, porque quando eu digo a natureza, parece que eu não estou observando os meus filhos, por exemplo, né? Que não são robôs, são natureza, então, né? E aí, em alguns momentos, eu percebi que alguns deslizes, talvez discursivos, né? No sentido de falar, a natureza sabe? Eu entendi que o meio ambiente da língua é a comunidade, de fato, né? E aquilo seria a natureza, mas, em alguns momentos do texto, eu percebi que você fala assim, quer ver? Vamos ver, aqui eu coloquei na página 20, eu acho também, não entendi muito bem a ideia de cada um cuida de si individualmente, a natureza não é assim, né? Eu até, tem uma teoria, se você quiser, depois eu te falo que eu não lembro agora, e que fala de, que discute, é um texto, um livro que eu li, muito interessante, e que discute, que contesta a ideia de que, na natureza, a competição, quem sobrevive é quem ganha uma competição, e esse autor fala que não, né? Que é a cooperação, é quem coopera que sobrevive, né? Então, quando você fala, nessa página 20, é cada um cuida de si, né? Alguma coisa assim, então, você faz um trabalho, aqui, na perspectiva da ecologia profunda, deve-se buscar a autorealização pessoal, contemplando os prazeres e o significado da vida, almejando os potenciais inerentes de cada um, no aprofundamento de si e em si. Eu não, isso eu quero que você me explique, tá bom? Eu não estou contestando, nem nada, eu só, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu estava imersa nessa ideia, sabe? Da perspectiva holística, da integração, e aí, de repente, cada um cuida de si, né? Isso, entendeu? Tá, vamos ver aqui, é, é, algumas coisinhas assim, do tipo, colonizações de novos territórios, aí eu perguntei, né, porque não invasão, né? E novos, se você diz novos territórios, você está assumindo a perspectiva de quem invadiu, eu entendo como invasão, né, mas, é, não são novos, não eram novos territórios, se você assumir a perspectiva de quem estava aqui, né? Então, assim, pontos de vista, é, quando você diz, ah, é, isso aqui é um exemplo, né, na página 18, quando você diz que é importante lutar pela natureza, essa, isso foi quando eu falei, você está excluindo o ser humano da categoria natureza, né? Ah, então tem isso. Uma outra coisa também, uma outra, um outro aspecto que tem a ver com a perspectiva assumida, né, e que a gente assume, é, muitas vezes, muitas vezes, né, sem ter, ah, consciência, sabe, eu, enfim, às vezes, em função das teorias que a gente adota, e ela nos dá um foco tão, tão, enfim, a gente vê o mundo por meio daquela teoria que a gente assume uma perspectiva sem perceber. Então, assim, por exemplo, na página 18 ainda, quando você fala novas, é fundamental que se desenvolvam novas formas de observar e entender a sociedade. e antes você também tinha falado alguma coisa de se relacionar com a natureza. E aí, me parece que você está assumindo, está assumindo uma perspectiva, obviamente está, mas, por exemplo, os índios, né, e muitos outros grupos, né, tem uma outra relação, tinham, pelo menos, né, e muitos têm, continuam e tal, uma outra relação, né, com a natureza, eu trabalho com muitos indígenas aqui na UNB, que são alunos, e aí eles falam assim, eu lembro de um menino que fazia engenharia florestal, ele foi ouvir um engenheiro florestal alemão falar da, daquele negócio, planta aqui, deixa a terra por um tempo, tal, e depois vai para cá, vai para cá, ele falou, ele é, ele é o apichana, ele falou, meu avô sempre falou isso, eles sempre fizeram isso, mas nunca iam chamar um índio para falar isso, a gente faz isso há muito tempo, né, então, é, então, assim, novas, né, uma perspectiva nova com a natureza, eu faço parte de um GT, é, da Unesco, e é muito interessante, sobre línguas, décadas, descendo das línguas indígenas, alguma coisa assim, e a boa parte dos integrantes são, né, do grupo de trabalho, são indígenas, intelectuais indígenas, sábios indígenas, enfim, e é muito interessante que a gente faz um documento que parece, que a gente acha que tem que estar para a Unesco, mundial, olha isso, aí fala assim, vamos, é, um dos princípios do nosso GT, respeito absoluto por todos os seres vivos e não vivos, aí a gente fala assim, você toma um surdo, não, isso, isso tem que estar, sabe, então assim, você, você vê, sabe, que, que de fato tem uma outra relação, né, então é nesse sentido que eu acho assim, uma perspectiva, gente, eu vou parar, só mais alguma coisinha aqui, eu acho, é, tá, um texto que eu peço explicação aqui, é na página 25, a citação, mas não precisa não, eu não entendi mesmo, é, olha só, uma das contribuições que eu, deixa eu ver aqui, rapidinho, uma das, das, vou falar, voltando, retrocedendo, vou falar de algumas perguntas que me, que realmente eu me fiz em alguns momentos, assim, eu não, e eu vou reconhecer que eu não fiquei totalmente esclarecida, mas veja, muito provavelmente o problema não é, né, não tá até no texto, mas, é, na minha pouca familiaridade, né, pouquíssima com o tema, mas, assim, eu fiquei me perguntando qual a diferença entre, quando, em algumas definições que você traz, por exemplo, na página 11 da ecolinguística, eu fiquei me perguntando, mas isso é muito próximo à teoria de Vygotsky, ou a de Worth, né, que depois até foi, virou aquela hipótese de Sapir-Whorf, né, da relatividade linguística, eu entendi que tem diferenças, mas, assim, algumas coisas eu não consegui diferenciar, entende? É, bom, é, alguma coisa mais que tem a ver com a sua tese mesmo, eu acho que, eu gostaria que, achei interessante, eu acho que pode ser uma contribuição da sua tese, que, quando você fala que, é, esses avatares, essa, essa, essa comunicação, esse uso de determinados recursos, é uma economia de energia, eu fiquei me perguntando, será que é uma economia de energia? Porque, assim, o que significa essa economia? Talvez, eu não tenha entendido a ideia de economia de energia, mas, assim, se for, por exemplo, ai, não vou ficar gastando energia digitando tanta coisa, então, você coloca só um emoji, por exemplo, mas, nossa senhora, eu, pelo menos, talvez vocês não, mas eu gasto um horror de tempo procurando um emoji, né, uma figurinha, adoro. Cortou um pouquinho aqui, Marcia, você poderia repetir a pergunta, só, porque foi só uma parte que cortou, só para entender, o que é essa coisa de energia que você falou, em específico? Tá, peraí, só um pouquinho, desculpa, na página 16, que você fala que o uso desses recursos na internet, na comunicação virtual, também são para economizar energia, você falou que se trata de economia de energia, e eu fiquei pensando, será que é isso? O que, talvez eu não tenha entendido o conceito, a perspectiva de economia de energia, mas, eu não sei, eu gasto muito tempo procurando um emoji, uma coisa, uma figurinha, então, assim, será que é isso? Fiquei me perguntando, sabe? Será que essa é uma das funções? É um argumento? Tá? Aí, também, é uma coisa que eu já falei, comunicação e interação são sinônimos na ecolinguística, né, isso também eu fiquei com um pouquinho de dúvida, e também fiquei pensando na teoria do James Gibson, né, aquele psicólogo, e fala da teoria do affordances, que é, eu perguntei, eu fiquei curiosa, assim, será que tem alguma relação com a linguística ecossistêmica? Enfim, a outra, qual a diferença entre a noção de povo e a de comunidade de fala? Porque, assim, eu entendo que você inicia falando de povo, né, o povo, tá, nesse sentido, povo, língua e território, alguma coisa assim, né, aí, tá bom, território eu demorei, mas aí eu entendi, tá, território não é lugar de enunciação, é o território físico mesmo, né, compartilhar com o mesmo espaço, tá, e aí, povo, seria o equivalente à comunidade de fala, entende? Eu fiquei meio assim, com esses, com esses termos, assim, eu fiquei tentando, será que é isso que estava, sabe, ou, e aí, o que eu acho que pode ser importante, uma contribuição também da sua tese, é, é, mostrar para o leitor o caminho dessa, sabe, você começa falando de povo, então, talvez tenha esse fluxo, né, assim, começa falando de povo, falar, mas, e vai afunilando, por que afunilar, por que você, sabe, por que trocar esse, né, usar, empregar esse termo, enfim, sabe, eu, 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 eu sugiro que, pode ser uma coisa interessante, bom, aí, nessa, eu acho que outra contribuição, é, considerando que é ecolinguística, ou é linguística ecossistêmica, adota a noção de comunidade de fala, talvez uma das contribuições de sua tese, seja a proposição de uma noção, na verdade, uma nomeação, para os interagentes, falantes, indivíduos, enfim, que interagem em uma comunidade de fala virtual, em substituição a usuários, sabe, se a gente pensar em usuários, você joga na internet usuários, em geral, é alguma coisa até ruim, né, usuário de drogas, usuário de não sei o que, ou usuário de alguma coisa, que é, por exemplo, usuários desse sistema, né, ele é só um cliente, mas, se a gente for ver, é um agente, o usuário, esse que você está analisando, então, assim, eu acho que isso seria uma coisa bem legal, você dizer, dentro dessa área, a gente nomeia assim, né, porque não são falantes, mas são interagentes, ou são, porque usuários eu achei básico, para o nível de discussão que você traz, de abstração, sabe, de teorização, né, você falar de Nietzsche, você falar de, não sei o que, enfim, é, falar de Hildo Couto, então, quer dizer, eu acho que, sabe, é uma, é, é, o seu texto, sua pesquisa merece, assim, sabe, essa, isso, essa conclusão. É, bom, enfim, eu acho que era isso, é, eu tenho algumas coisinhas, assim, que fiquei pensando, assim, é, por exemplo, a gente sabe, né, que, essa, existe uma abundância de narrativas pessoais, né, e, e as pessoas ficam com explanações excêntricas, e tudo, tudo para, é, eu acho que é uma invenção de si mesmo, e aí eu fiquei me perguntando, né, às vezes, umas narrativas mirabolantes e tal, e eu fiquei me perguntando, essa é, é, quando você fala assim, é a pessoa que está lá mostrando o que ela, quer, quer ser, o que ela pensa que é, o que ela quer que os outros, em alguns momentos você fala isso, é o que ela, ela, ela é, eu acho, tem, eu não anotei a página, mas, aqui, mas eu, é, tenho na minha versão, eu fiquei pensando nisso, sabe, eu acho que tem uma, uma exposição de si, uma exibição de si, qualquer detalhe, né, mesmo da intimidade, precisa virar espetáculo, precisa, né, enfim, né, para se tornar um evento, um cena, uma coisa incrível, né, a ideia é, você ser visto, curtido, seguido, né, esses são os valores que organizam, né, muitas vezes, essas comunidades, né, então, enfim, é isso, não vou passar mais, você vai ver o que eu apontei, mas, então, eu acho que tem, eu acho, eu realmente entendo que a sua tese, ela traz possibilidades, traz um olhar muito importante, por vários motivos, mas, assim, eu destacaria os que eu mais gostei, obviamente, não vou destacar os que os outros, mas gostariam, enfim, é que é essa ideia da, desse, desse, né, dessa perspectiva holística, dessa integração, dessa, sabe, eu gostei muito disso, dessa perspectiva, então, nesse sentido, e também, nesse, no sentido de, é, você, olhar para um, por um contexto que é discriminado, né, e, e ver ali, o que as pessoas usam, em termos de recursos, imagéticos, né, verbais, enfim, em substituição, e aí, eu não sei, é uma substituição, eu fiquei pensando, eu tenho um monte de pergunta filosófica na cabeça, mas aí, a gente marca outra hora, é, sabe, em substituição, eu fiquei pensando muito, aí, outra coisa, que eu fiquei pensando muito, o território, é, assim, você não pode, tá no, vocês não estão no mesmo território, então, você cria, suportes, você cria, ferramentas, então, para compartilhar esse mesmo território, será que, será que as pessoas, querem compartilhar o mesmo território, sabe, será que, essa é a ideia, de, vamos criar aqui, sabe, subsídios, é, tipo, um cenário, para que a gente, pareça que, está junto, ou, enfim, né, eu até fiquei me perguntando, por exemplo, nas lives, os meus alunos, só eu fico falando, né, eu vejo assim, MN, fala alguma coisa, é, GP, não, porque eu não sei, Gilberto Paulino, ah, não sei, só vejo, aqui, GP, GP, o que você acha, não abrem a câmera, então, assim, sabe, que, eu fiquei com isso na cabeça, mas, parabéns, e obrigada de novo, e, e, sucesso, tá bom, e parabéns também, pela, você e ao seu orientador, pela, né, luta incansável, para essa defesa acontecer, porque, percalças, mas, parabéns. Seu áudio está fechado, eu. Sim, legal o áudio, muito obrigado, Márcia, se o Mário fez várias observações bastante pertinentes, como o insider, você se declarou logo no início que seria, digamos assim, uma outsider na linguística, né, mas as suas observações vão fazer o Anderson pensar bem, repensar bem várias questões, inclusive eu, né, vou repensar várias questões diante de, de algumas das suas observações, então, foram muito pertinentes e muito obrigado. E, com isso, eu passo ao nosso velho amigo, não velho no sentido de idade, né, Gilberto, velho no sentido de amigo antigo, né, desde o começo da ecolinguística no Brasil, nós atuamos, nós colaboramos um com o outro, então eu passo a palavra ao Gilberto e vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa, sobre a tese do Anderson. Você me ouve, você pode me ouvir, sim, eu coloquei o fone aqui para ver se o que ele faz, mas o tempo está passando, né, professor Gilberto? Tá, tá, sim. O que ele se vede aí, cromalógico, eu acho que é melhor bem-vindo a esse mais que o senhor disse mesmo, o nosso tempo de interação, de amizade, de discussão, né, mas o tempo está passando e passa rápido, né? O tempo é democrático, ele vale para todos. eu quero inicialmente agradecer a oportunidade novamente, eu fico sempre muito feliz, né, por participar desse momento e eu me sinto agraciado, porque eu penso que a escolha dos membros da banca passa, né, pela escolha do orientador e também do orientando, né, e receber esse convite me faz me sentir, assim, muito feliz por toda a trajetória que eu acompanhei desde o primeiro dia no no mandatá-la do professor Hildo, eu lembro que você, a gente conversando, fazendo alguns questionamentos, era uma disciplina dessas que o professor Hildo me convidou para poder conversar com a turma sobre a minha tese e aí me sinto muito feliz porque a gente permaneceu e fortaleceu essa interação comunicativa, né, e aí fico também muito feliz, né, de poder encontrar mesmo nesse ambiente virtual o Mário e cumprimento também e agradeço pela oportunidade de poder interagir, conversar e conhecer também a professora Márcia e já me coloco à disposição a professora para aquilo que for necessário em outros momentos e eu sou professor com uma breve apresentação porque os outros já me conhecem, mas sou professor da Vicência e Educação do Campo da Universidade Federal de Tocantins, trabalho no campo de Arraias, mas tenho um contato muito grande com a professora Rodineide, né, foi ela que na verdade me trouxe com a educação do campo e a gente a gente tem também fez parcerias no âmbito do Soleduct, né, que é o grupo de sócio-linguístico, letramento e educação da FUP e o UNB, então trabalho diretamente com esse grupo e a UTEI também faz parte do GEP, que é o nosso grupo de estudos em grupo de estudos que é em linguística que você tem. Então, cumprimentando a todos, né, e só lembrando que esse tema, ele, a escolha foi perfeita, até o Mário fazer, não sei o que estou definindo aqui, nem dizendo a característica da banca, não é isso, estou dizendo que eu fiquei muito feliz com o grau de detalhismo, viu, Mário, e assim, pensando isso não como algo que foi redundante, nem foi, tomou o tempo, acho que foi o tempo necessário para trazer um diálogo com alguém que eu acho que são as duas pessoas que poderiam conversar mais sobre o assunto, porque nos nossos encontros você trouxe essa indagação, eu lembro como hoje, numa daquelas salas, né, do Teatro da UNB, que você colocou, mas o que a gente faz com o território no caso desse, né, desse ambiente, né, se a gente pensar, virtual, e o Mário fez essa provocação várias vezes, e, é, nada melhor do que vocês, né, manterem essa, essa proximidade, eu tenho certeza de que ela vai, vai se estender, né, para além desse momento aqui da tese, e aí eu penso até que vocês possam tentar publicações, até realizar pesquisas, né, que possam compartilhar, é, já desse ambiente virtual, para fazer análise, né, quem sabe, então nesse sentido. E a professora Márcia traz também um ponto muito positivo, eu vejo aqui no sentido de uma leitura que é da linguística, mas que não tem discutido as questões da linguística e do sistema, então, é, essas questões nos levam a pensar até que ponto a gente realmente tem trazido os elementos conceituais, teóricos, para dialogar com as outras áreas e, e elas também, né, a partir da leitura do nosso texto, né, ou seja, que se estende também, como você mesmo disse, a outros territórios, que não terão talvez o momento de conversar e discutir com a gente. Dito isso, né, agradeço, como sempre, a presença do Abrantes, que sempre dá essa força para a gente e, em especial, o professor Ildo pela confiança de sempre. Eu queria destacar o primeiro ponto que eu faço isso, né, a questão de que não se separa o texto da sua trajetória, né, o texto, na verdade, é um registro de parte da pesquisa que é muito maior do que esse momento. E aí, é claro, o seu compromisso, a dedicação, a sua responsabilidade, né, frente aos estudos ecolinguísticos e a inter-relação que você mantém com outras áreas. De maneira mais específica, é muito bom conversar com você, né, você vê essas questões filosóficas que você traz e o seu conhecimento também se palca nas ciências sociais, né, e daqui a pouco eu falo até da escolha de alguns autores que eu achei muito bacana isso. Então, eu queria dizer que essa tese, ela também reflete o compromisso que você tem com a área que você escolheu e com o grupo do qual você faz parte. Uma coisa que eu também fico muito feliz é ver aqui que ponto, no sentido de como a revista Eco Rebel, ela cresceu, né, ecolinguística, né, de linguagem, a gente percebe como que a Eco Rebel teve esse pulso a partir do seu envolvimento juntamente com o professor Ildo. e a gente sabe que não é fácil fazer com que uma pesquisa ela se mantenha com uma frequência e não somente com o texto realizado e com um número muito grande ali de pessoas envolvidas e vocês têm feito isso e isso se sente também e vejo como o resultado reflete esse trabalho. Em relação à figura da tese, os dois colegas já falaram, eu digo aqui que a tese ela atende aquilo que se espera do gênero tese então a gente tem um texto muito organizado a disposição dos capítulos a gente tem o atendimento às normas da BNC algumas coisas que eu falei como os colegas já falaram mas a tese ela se encontra bem estruturada nesse sentido apresenta o resumo uma introdução também muito clara a única coisa que aí já falando no resumo eu senti falta ali para os resultados da pesquisa mas aí fica fica a seu critério assim ou seja apresentou os objetivos e aí finaliza ali então acho que apesar de já ter ficado bem tudo aquilo que teria no resumo mas acho que para atender aquilo que se espera do resumo na introdução também acho que está muito bem estruturada e a própria disposição dos capítulos como eu disse a gente percebe essa progressão da progressão textual mas também uma progressão que sai daquilo que se chama de ontológico e é ontológico mesmo porque você discute esses conceitos e aí apresenta de maneira esses conceitos que fundamentam dentro de uma perspectiva que é a visão ecológica do mundo apresenta os autores que se dividiam esse esse quadro teórico e aí citar três que são muito presentes mas você você estrutura isso de maneira que eu vejo também uma uma não só uma progressão mas um diálogo isso vai aparecer inclusive no quadro que eu vou falar daqui a pouco que é a visão que SAP inicia e aí essa questão do meio ambiente como referencialidade isso aparece no quadro depois você traz essa questão daquilo que se passa a considerar também em Haugen na década de 70 e como estudos indígenas que se organizam é que o indígena nesse caso especial da vertente da logística existência quando se chega ao Brasil em pouco 2007 e aí vai além quando a gente tem pouco 2016 e os outros inscritos que são todos esses trabalhos que o povo tem e que eu também tenho feito parte em relação a definição dos objetivos da pesquisa os colegas já falaram a respeito dos verbos e aí eu também considero o verbo observar a gente tem aquela relação quando a pesquisa a gente vai trabalhar a metodologia a questão dos objetivos da pesquisa quando a pesquisa ela quer analisar então o verbo mais forte mas aí o que eu queria dialogar com você e aí é uma ideia eu acho que o objetivo geral um período assim bem extenso eu não sei né por que que eu estou dizendo isso eu acho que você traz logo dois delas compreender e expor então beleza e continua eu acho que no próprio compreender já vai ter depois essa essa exposição mas você marca compreender e expor então já tem dois metros do objetivo geral mas depois aparece lá embaixo clarificar e depois constatar então o que que acontece eu eu até coloquei aqui que eu acho que se o problema de pesquisa tem a ver com uma pergunta porque aí você também faz várias perguntas e aí eu vi que na verdade são três perguntas mas são cinco né porque tem duas ali que embora não sejam letra né eu até coloquei aqui que a letra B tem uma letra C nela e a letra C tem uma letra D então ali eu já vejo sub-itens que vão atender a esse a esses dois versos do objetivo geral eu acho que esses dois versos do objetivo geral quando você pode clarificar e constatar eles eu acho que eles já já se contemplam já são de certo modo já são contemplados nesse sentido específico que são quando eles forem lembrados mas é só uma questão de redação porque a a pergunta de pesquisa né que você faz deixa eu só me encontrar aqui eu acho que é tendo em vista essa seria a pergunta central tendo em vista valorizações acervadas da realidade virtual a partir de do século XXI é de que modo acontece a transposição da interação comunicativa face a face para a interação comunicativa virtual acho que essa é a sua pergunta pesquisa central e essa é a pergunta pesquisa central então o que você quer investigar né compreender expor analisar e aí a escola de ver eu acho que compreender da conta mas poderia ser também outro o modo como acontece a transposição da interação comunicativa face a face para a interação comunicativa virtual aí venceram as suas características e suas diferentes eu acho que aí já seria o suficiente mas isso pode também tentar dar uma outra redação o objetivo está muito bem definido as perguntas são muito bem definidas e elas são alcançadas ao longo da tese do estudo então em relação aos aspectos teóricos da fundamentação eu considero robusta bem fundamentada e ela traz muitos elementos embora você tenha feito isso de maneira muito acho que isso já está tão espontâneo né aquilo que você estava falando de dirigir o carro acho que também isso já já foi internalizado você já não mais separa o que é o meio ambiente social do meio ambiente mental do meio ambiente físico natural e aí por que que eu estou dizendo isso porque eu consegui ver os elementos do do MA social ou seja dentro da fundamentação teórica quando você dialoga né você traz ali as bases né seria ponto 2007 2016 2017 e aí você apresenta a ANNES e o CAPRA então aquilo que eu estava falando nisso já como se fossem as bases ali o fundamento da ecolinguística mas aí você dialoga muito bem com eles né pega lá em 1979 e aí para falar da questão dos canais de comunicação da comunicação humana né não verbal é a questão da elaboração dos códigos e como que a gente evoluiu né do ponto de vista de humanidade da comunicação de sair né desses códigos é e pensar isso até na própria escrita e na nossa oralidade chegar ao que a gente tem hoje com tudo que a comunicação conseguiu produzir e construir e isso também dialoga lá com o ecmo que você colocou que são discreções não parciais né a questão da prosódia que tem a ver o que eu quero dizer é o seguinte esses dois autores dialogam com a ecologia da interação comunicativa é isso que eu quero dizer tá bom é e aí você destaca né a questão da diferença do que é essa interação né na parte a face e traz muito bem a questão da ecologia da interação comunicativa os elementos proscentos cinéticos paralinguísticos e mostra isso dentro do quadro da ecolinguística e depois como que isso né se estende e aí eu gostei dessa palavra se estende que aí não é uma coisa ou outra mas a intenção né para aquilo que seria o virtual e aí a gente teria o que a presença dos avatares ou do avatar né as máscaras que a gente acaba utilizando e é isso se manifestando também né de maneira paralinguística paralinguística no demode e aí eu eu queria dizer que e aí fazendo a dentro viu Mário e professora Márcia eu não tinha eu não tive o Orkut quando eu tive o Orkut foi quando um aluno criou pra mim e eu nunca lembrei aquele negócio não fiz o Facebook e o Facebook parece pelo que eu entendi aí vocês disseram ele já saiu de moda então eu eu não eu não sei mas eu não sou o cara das redes sociais digitais como vocês colocam né acho que eu eu interajo muito mais e gosto dessa interação no mundo físico no presencial no face a face e aí fica essa lacuna minha pra dizer que é dos elementos do ponto de vista etnográfico eu seria o que menos poderia contribuir assim no uso dessas vou chamar até de ferramenta mas aqui dizer né eu eu não não sei como seria a minha máscara né o meu avatar nesse nesse nessa extensão desse território mas eu faço uso bastante do WhatsApp fui obrigado a utilizar mais ainda como todos é inclusive nesse ambiente né mais formal que o ambiente de sala de aula e aí eu posso dizer que aquilo também que a professora Marcia colocou e eu sei dos exemplos que o Mário deu a respeito do WhatsApp acho que vale muito bem pra mim inclusive no período pré-campanha e pós-campanha eu entrei e saí de grupo friguei em grupo relacionado grupo de amigos colegas de futebol e pouca coisa de política né questão do voto e esse tema que a gente está vendo e se é culpa de quem quem não é culpa de quem e um monte de achismo que eu traz uma fake news e o outro corre ali e decide para dizer não é bem assim então esse ambiente do WhatsApp está bem representado mas esse outro aqui do Facebook não eu acho que tem uma coisa muito positiva que eu queria trazer para o seu trabalho e que vocês já disseram isso mas que é acho que o trabalho mostra e evidencia a evolução do suporte na interação comunicativa e aí eu acho que você poderia até ter explorado um pouco mais disso de falar do suporte dentro é claro que a gente utiliza muito isso quando a gente vai falar de letramento e aí principalmente quando usa a questão dos gêneros sexuais mais mas eu penso eu que esse conceito talvez pudesse ser um pouquinho mais explorado mas assim eu consegui compreender o que estava aí mas me fez pensar muito nessa questão dos gêneros sexuais também eu sei que a tese não vai nessa direção mas vai ter um caminho aí também é belíssimo porque por exemplo a gente está fazendo praticamente todo dia uma o que a gente chama de webinar web conferência mas ou seja nem sempre os alunos ou a gente como cursista pode interagir então a gente fica numa condição muito passiva às vezes e como observador e o Márcio faz um comentário quando é a página do Facebook nesse seminário e ao contrário do que por isso eu gosto de utilizar mais ferramentas como essa que a gente pode interagir um com o outro estou pensando nisso eu utilizei no meu mestrado eu gosto muito da professora Maria da Glória e aí você traz é um clássico falar dos movimentos sociais e aí você também vai lá no no Habermann é isso? para certinho a pronúncia no Habermann para falar do da questão dessa teoria crítica que você chama inclusive você manifesta você diz lá da dialética materialista inclusive eu li alguma coisinha lá do Marcuse que era também dessa mesma escola e aí fica um questionamento eu queria isso até do ponto de vista para a gente conversar depois até do nosso grupo mesmo e também acho que vale aqui para 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 a tese que é o seguinte a educação do campo utiliza muito essa questão desse materialismo esse marxismo e deve muito dessa fonte e eu já vi vários colegas também questionarem essa questão daquilo que a gente poderia ter dos estudos que pensam nessa chamada pós-modernidade ou o que a gente chamaria a gente tem falado aí dessa complexidade que o Moran traz do próprio Capra não é todo mundo que olha para esses autores e aí eu queria isso é uma pergunta não só para o Antônio da Tese mas como é que você pensa em dialogar esses autores de uma corrente que é materialista que vem que é dialética que bebe essa fonte e muito enraigada no marxismo e como é que você pensa nesse diálogo com essa visão mais holística mais ecológica que é a que a gente tem daquilo e se posicionava esse é um ponto então ou seja qual é a base é a crítica a radicar a sociedade industrial moderna eu acho que esse é um ponto de encontro mas a gente pode conversar depois então o que tem na sua tese tem elementos da cultura tem elementos da ideologia porque você traz esses autores tem elementos da própria identidade e aí mas tudo isso numa extensão desse território que não é mais o território do ponto de vista do povo ou seja essa sociedade acumulando um pouco mais mas chegando a essa comunidade de falo em específico eu estou dizendo isso que é a maneira como eu fui lendo e entendendo a sua tese e aí o que eu queria chamar a atenção aqui é pro item 4 eu cheguei na metodologia acho que você traz ali o Garner deixa muito claro né em 2004 traz também os elementos ali o olhar holístico depois a focalização acho que tudo isso está muito claro essa é uma pergunta que eu acho que vai ter um pouco de relação com o que a professora da Márcia disse agora a pouco pra mim faltou um pouco mais aí você pode me responder se eu não enxerguei se eu não percebi isso mas assim depois eu fiquei pensando nessa focalização a focalização é esse grupo inteiro com 19 mil aí com essa turma toda ou você com alguns eventos específicos ó acessei a página tal dia tinha tantas pessoas e essas pessoas elas acessaram novamente então eu estou falando isso porque você sabe que eu gosto de discutir metodologia embora não tenha escrito nada ainda a respeito da questão da ecolinguística mas eu gosto de acampo eu me sinto muito à vontade com a etnografia e fiquei me perguntando né qual foi a frequência quem são essas pessoas você estava ou não inserido nesse grupo você faz ou não parte desse grupo eu me perguntei né até que ponto você você assume essa postura do pesquisador que observa mas interage porque se está falando nessa na etnografia que pra mim foi um conceito um termo novo né eu confesso que eu não não conheci aprendi mas eu fico pensando um dos elementos que a etnografia pede é esse envolvimento né essa essa aproximação do pesquisador foi esse convívio e aí nesse território que me parece que às vezes expande muito né quem é quem como é que você interage e aí se você assuma uma pesquisa aliás uma cultura muito mais que observa e analisa até que ponto é a etnografia sabe é uma é uma pergunta que eu eu faço mas aí é uma pergunta pra você específica pra essas pesquisas que estão propondo isso a partir dessa perspectiva né e aí por que eu acho que tanto que quando você olha a sua tese inteira a sua metodologia ela tá com quatro ou cinco páginas então isso já fica claro ali que é claro que eu tô dentro daquele toque específico aí o que que eu entendi que você pode até fazer um parágrafo fazendo isso e você adotou uma cultura muito assim acho muito do seu estilo de escrita que se aproxima da ciência social já vi né alguns colegas da própria história fazer isso da antropologia eles não delimitam um espaço específico ali né da metodologia e ela vai se diluindo se apresentando ao longo do do trabalho mas à medida que você criou um tópico ali específico né e que eu acho eu considero importante falou da multimetodologia eu creio que deveria explorar mais um pouco desse dessa focalização pra mim não ficou claro assim muito quem são essas pessoas no sentido assim do seu grau de interação do convívio com elas quando começou esse evento se foram vários eventos ou não quando iniciou quando terminou tá então talvez essa seja a minha maior contribuição no sentido de levantar esse questionamento e dizer que se é etnografia se busca esses elementos acho que precisa detalhar um pouco mais é a última parte que eu achei muito interessante em relação a isso já a questão da análise dos dados né e aí o que que acontece você tem ah eu fiquei pensando também uma outra coisa e aí eu acho que o marco também que eu conheço a frequência dos participantes quem são eles né no sentido se são apenas os membros os não membros podem estar interagindo e para compor essa comunidade ter alguém que digamos entrar uma vez e participa ali e mais faz alguma vontade né mas uma coisa que eu achei interessante sua pesquisa mostra isso é que essa interação virtual ela torna ainda mais complexa a análise ecossistêmica porque aí eu utilizei essa palavra não sei se vai ser melhor mas pra mim ela é muito fluida ela traz elementos de fluidez assim né no sentido de que ela ela não só se expande mas como ela parece que não fica algo palpável né aí não é nem só a porosidade que a porosidade você tem ali né entre um um ecossistema e outro mas eu digo é aquilo que às vezes como se você derrubasse um copo d'água e você não sabe onde que a água vai parar né então fluido nesse sentido né é e entre esses elementos eu percebo que a ecologia da interação comunicativa né que você falou ela foi foi suficiente pra digamos pra trazer esses questionamentos e pra propor essa análise e que a tese como você mesmo colocou no final ela abre esses questionamentos e o convite pra que esses estudos eles né tenham continuidade é eu acho que é isso você você traz uma contribuição muito grande pra essa questão da discussão do território né pra se pensar inclusive o TRIPEC que se coloca e esse diálogo ele ele tem muito a ver com com aqueles questionamentos que foram aí que surgiram e se mantém né dentro do próprio grupo e do qual você e o Mário fazem parte então nesses aspectos eles têm muito mais competência elementos teóricos e conceituais pra tratar é isso agradeço novamente e me coloco a disposição pra gente pra gente conversar o que o mais é necessário Obrigado somos nós que agradecemos eu e o Anderson né pelas suas observações também bastante pertinentes então agora é passar a palavra ao Anderson pra responder são várias questões né eu acho que talvez ele possa confluir algumas né algumas perguntas e talvez enfatizar mais aquelas mais relevantes e se a pessoa que arguiu achou que não foi satisfatório pode voltar a ela né depois e assim por diante então vamos lá Anderson vamos ver o que você tem a responder aos três arguidores obrigado então primeiro eu quero agradecer muito vocês assim por uma leitura minuciosa atenciosa dá pra ver pelos comentários né que vocês fizeram realmente uma leitura muito minuciosa da tese e as contribuições que eu vou ganhar com isso porque a tese já cresce muito a partir dos comentários que vocês fizeram eu fico muito muito feliz por receber a visão de vocês a perspectiva de vocês em relação ao produto de uma pesquisa que vem de tantos anos sabe e que só tende agora a melhorar antes de tudo eu queria dizer isso bom falando um pouquinho sobre as perguntas então começar com as perguntas do Mário né eu coloquei mais ou menos aqui na sequência eu vou tentar resolver responder de forma resolvida eu não quero me estender muito também mas realmente se não for satisfatório por favor digam tá o Mário comenta sobre a visão das redes sociais para autores mais atuais e eu entendo isso acho que é realmente necessário né acho que esse comentário é bastante importante mas a grande questão que eu coloco no texto muitos autores eles falam sobre redes sociais essas redes sociais não são digitais né eles estão falando sobre a relação nas redes sociais sociológicas mesmo né as pessoas interagindo na realidade física mas o que é importante é como acontece essa transposição e esse trabalho ele tem um foco muito grande sobre a linguística ecossistêmica né então eu estou olhando muito mais para o aspecto da transposição do que a gente já tem como base na linguística ecossistêmica para o ambiente virtual do que para o que outros trabalhos fizeram então acho que o diálogo com outras perspectivas é necessário mas o meu foco na tese é esse é olhar para essa transposição tomando como base a linguística ecossistêmica por isso que aquilo que eu tenho como mais atual em relação a interação em si é o que vem da ecolinguística é o que vem da linguística ecossistêmica e que eu consigo fazer esse processo de transposição consigo mostrar esse processo de transposição bom para dar continuidade acho que colocar mais exemplos na análise é necessário e já comentando aí o que o Gilberto disse sobre a metodologia né é importante dizer que eu fui um participante ativo da comunidade eu estava ativamente na comunidade participando o tempo todo então eu sou ateu então eu tenho uma conexão com tudo isso comentando compartilhando curtindo utilizando as ferramentas interacionais que estão ali no geral para conversar com essas pessoas existe uma regularidade muitas pessoas voltam a falar e a interagir nesse mesmo evento virtual Gilberto respondeu a sua pergunta mas é o que eu disse são muitas pessoas a gente está falando de milhares de pessoas no mesmo ambiente né então assim uma característica pelo menos das páginas que não é como um grupo de WhatsApp que limita bastante a quantidade de pessoas uma característica da página do Facebook é que você congrega um número de pessoas muito grande e esse número de pessoas muito grande você pode não voltar a ver as interações das pessoas porque tem postagens que vão ter mil, dois mil três mil comentários e eu não tenho nem condições físicas de analisar cada um desses comentários em cada uma das postagens o fluxo é muito grande a linha do tempo da página da TEA ela se atualiza o tempo todo a gente não consegue realmente analisar tudo mas eu participei de forma ativa e efetiva eu colhi muita coisa eu colhi muitos dados mas eu selecionei a partir daquilo que é mais representativo e eu tentei trazer para a tese de forma sucinta aquilo que representava o modo como a comunidade de alguma forma reiterava uma imagem para si como aqueles membros da comunidade reiteravam um avatar deles então como é que essas identidades eram mobilizadas ali no meio como é que eles conseguiam se projetar nesse ambiente como é que eles interagiam nesse ambiente tudo isso é muito importante a questão da página e geralmente já respondendo também a você Gilberto na página em geral quem interage são os seguidores porque são eles que recebem na linha do tempo dele no feed na verdade no feed de notícias deles são eles que recebem aquela postagem diretamente porque seguir a página significa isso tudo que a página posta vai para o seu feed de notícias então eles recebem aquilo no feed de notícias e começam a interagir a partir do de aquilo chamar atenção por algum motivo seja por santo pertencimento seja porque aquilo de alguma forma os representa ou porque aquilo os deixa indignados algo do tipo outras pessoas também tendem a participar mas aí pode ser aquele aspecto da invasão na página pessoas que estão de fora e querem questionar alguma coisa ou que foram marcadas nos comentários tudo tem muito a ver com esses aspectos que eu até coloco na tese eu cito essas questões na parte da análise falando um pouquinho de como as pessoas elas interagem na página como é que elas começam a participar como elas são chamadas a participar desse contato dessa interação então acho que são questões relevantes e talvez seja interessante realmente explorar mais exemplos então concordo com o Mário e vou rever essa questão mas eu já tenho os exemplos prontos e as análises mais ou menos feitas então está fácil nesse sentido não é difícil eu realmente quis ser um pouco mais sucinto mas assim antes só se me permite a colocação que eu fiz foi justamente nesse sentido tentar compreender porque na análise isso fica bem mais claro mas assim como a metodologia e quando a gente vai para a etnografia a gente trabalha com esses elementos que vai desde os procedimentos que a gente define para levantamento e geração de dados depois o que a gente chama de coleta que seria geração depois análise primeiro a organização e depois a análise desses dados então talvez entender um pouco melhor esse processo mas lá na metodologia ou não mas deixa que você diga isso se apresenta depois porque eu percebo que o capítulo seguinte você apresenta muito bem a rede sabe então ela já fica já fica ali não teria necessidade de falar na metodologia mas os procedimentos já lá não sei se foi uma falha minha mas eu não consegui perceber da tal forma como você mencionou agora seria nesse sentido eu acho que falta realmente essa eu até anotei aqui detalhar um pouco mais essa questão da minha participação na página de como foi feita a coleta de páginas a partir da minha participação eu acho que é fundamental eu vou deixar isso mais claro Anderson até isso eu acabei descobrindo aqui durante esse evento e a sua defesa até eu fui induzido eu errei claro eu busquei uma página errada então fui tentar entrar na página e busquei em outros digamos que seja um subgrupo não sei então até isso para ficar esclarecer bem do que você está falando qual página que é para não ter erro sei lá um link alguma coisa assim eu cito isso em algum momento na tese falando que tem o grupo em específico acho que até nomeio ele tem o grupo que é privado mas que não é oficial em relação à página porque a página é oficial da Atea da entidade eu posso ter passado despercebido então por mim mas eu comento em algum momento mas eu posso deixar mais claro também colocar o link direitinho apesar de o link também estar nos nas imagens como referência isso é verdade isso é verdade bom a questão da impessoalidade também só para comentar eu acho que é fundamental eu acho que é necessário mas eu tenho muita dificuldade de criar uma escrita impessoal não faz parte do meu estilo o Hildo já falou isso para mim várias vezes sabe seja mais impessoal coloque-se no texto é algo necessário é menos impessoal na verdade é menos impessoal colocar no texto sim é o contrário mas é exatamente isso ele diz olha fale como se fosse você mesmo falando se coloque no texto se apresente no texto mas é algo que eu vou levar em consideração não é algo do meu estilo mas eu vou tentar modificar eu acho que se você conseguir você vai gostar mais eu acho que sim eu acho que sim facilita a escrita inclusive muito 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 eu me chamo a atenção um pouco também assim pessoalidade é porque ao mesmo tempo que você trabalha né com essa não vou dizer subjetividade mas por falta de outro termo por essa criação dessa identidade dessa marcação de identidade tal na web você parece que dá uma rasteira na sua identidade como pesquisador como autor eu achei assim sabe uma coisa que parece assim olha observe alguém fez isso né então enfim mas sim é verdade exatamente isso eu vou considerar isso bom aí outro comentário aqui sobre um trechinho que o Mário pediu para explicar né então em determinado ponto da tese eu digo por isso a rigidez dos olhares principia por partir quando as perspectivas são trazidas para o espectro da ecolinguística e aí quando eu estou falando sobre isso é exatamente sobre desestabilizar a mudança de paradigma né é como a gente está atendendo a um paradigma ecológico cada vez mais então essa questão da rigidez dos olhares que principia por partir é que a gente possa ver por outros ângulos sabe não é olhar de um ponto de vista específico mas conseguir olhar como se fosse uma lente calegoscópica você olha de vários ângulos diferentes então é essa questão do olhar que se parte que se divide que se subdivide que se fragmenta né agora eu entendi só para comentar mesmo a questão do Muxuxux eu anotei aqui mas o Muxuxux vem do Wildo eu também não sabia o que era mas lendo um texto do Wildo aparece isso e aí eu achei pertinente colocar mas não vem de mim não sem dúvida eu até cito eu inclusive cito o Wildo quando eu falo do Muxuxux é outro ponto que você você pediu que eu explicasse Mário você fala sobre aquele trecho que eu digo essa posição é reforçada pela acerção de que os sentidos produzidos por meio da linguagem não verbal se encontram abaixo do nível da consciência quando eu falo da acerção é do próprio Davis que eu cito anteriormente mas acho que não ficou tão claro isso então eu vou deixar um pouco mais claro é isso eu perguntei de quem de quem de quem essa acerção onde está essa acerção é do próprio Davis sim bom você perde para explicar outro trechinho aqui mas se constroem e constroem suas identidades a partir de máscaras digitais que dão forma a avatares criados por eles mesmos que possam representar de alguma forma acho que aqui você nem pediu para explicar mas fez uma referência a essa questão do avatar das máscaras digitais e eu só queria na verdade esclarecer que o avatar e a máscara digital eles não são necessariamente uma representação falsa de si mas uma representação de si que isso a gente faz em todos os ambientes como você não tem um corpo definido a partir do momento em que você coloca o seu nome em uma foto está se representando naquele ambiente a partir do momento que você fala aquilo que você pensa a partir do momento que você reproduz materialmente por meio da língua as suas ideologias de alguma forma você está se representando nesse ambiente então são essas representações que constroem avatares o avatar ele está muito mais no nível da subjetividade de quem fala do que nesse nível de representação gráfica não é uma representação não é uma ilustração da pessoa não é como ela se ilustra naquele ambiente mas é essa representação é uma coisa talvez do etos até o etos de cada um como ele se representa como ele quer ser visto naquele ambiente então é essa a ideia eu até entendi mas é como eu comentei com você que você você já aponta o possível mal entendido então essa explicação tanto que houve por parte da Márcia e acho que do Gilberto também alguma dúvida a respeito do avatar o que seria um avatar pensando no seu leitor graduando interessado em ecolinguística é nesse sentido principalmente se for jovem ele pode fazer a mesma associação que a Márcia comentou a respeito avatar para mim é isso então você já corta o mal no sentido de tirar essa dúvida desde o início é aquela questão de conceituação mesmo mas é isso eu preciso ser muito sincero que ontem eu estava fazendo uma última leitura da tese e aí quando eu li aquilo no final eu falei gente mas tinha que estar no início isso aqui não tem lógica eu já tinha pensado em mudar já estava na minha cabeça já escrevi até uma errada sobre isso mas tudo bem é um ponto muito importante essa mudança considerei muito muito importante vou mudar com certeza em relação aos dêíticos referenciais aquela coisa do aqui hoje logo agora já ali acolá e aí eu digo que eles dificultam a localização e eu sou bem específico sobre a localização espaço temporal por meio dos dêíticos mas por que eu falo disso porque quando a gente pensa em virtualidade é elástico o tempo e o espaço não é definido necessariamente você não tem um espaço coabitado então quando eu digo que dificulta essa marcação é a marcação do lugar e do tempo do qual aquelas pessoas estão falando mas em relação a essa coisa simbólica de olha aqui acolá a gente pensa é realmente verdade eu posso acrescentar isso é eu acho que na verdade eu foi mesmo a ideia de contribuir no sentido sempre pensando no seu leitor e colocando no lugar do leitor que tipo de conhecimento tem esse leitor porque eu até entendi eu compreendo isso mas é para evitar às vezes em uma linha você resolve isso você que sabe sim mas eu gostei da ideia eu vou melhorar vou melhorar sim com certeza tá desculpa Mário vai falar Mário não não pode falar ah tá não eu fiquei isso foi uma questão que eu tinha também assim você acha que há alguma dificuldade em relação ao ao tempo a marcação de tempo porque isso eu acho uma coisa tão óbvia que você vai olhar lá e ver assim a hora e o dia né que foi postado e assim eu estou perguntando até porque assim muitas vezes a gente vem com uma concepção né de um outro lugar ou de um outro tempo mesmo e fala isso é super importante para aquelas pessoas assim não isso não é o que eu digo por isso é que eu fiquei pensando será que é uma dificuldade mesmo o que eu aponto na verdade é porque assim como você não compartilha o mesmo espaço quando você faz referência a um elemento você não tem como fazer na verdade referências a elementos específicos daquele ambiente não tem necessariamente como fazer referência àquele tempo específico porque o tempo da interação ele é muito elástico então você acaba tendo um tempo diferenciado para a interação por isso o modo como você representa esse tempo ao articular ele linguisticamente então isso está muito relacionado às regras o que a gente chama de regras sistêmicas que são as regras que orientam o uso da língua né eu estou reificando a língua aqui mas é por questões práticas mas quando a gente faz isso numa interação comunicativa virtual é diferente quando a gente faz isso numa interação face a face né exatamente pelas características desse ambiente de interação em que o tempo e o espaço eles não têm as mesmas características de uma interação face a face tá é muito mais nesse sentido dessa elasticidade do tempo mudar o modo como a gente expressa essa relação com o tempo mas eu posso explorar isso um pouco mais e deixar mais claro aí eu queria só comentar também que as regras interacionais dentro do ambiente virtual elas não têm como surgir sem que seja por meio das interações dos usuários o sistema eletrônico pode existir como for pode ter as ferramentas interacionais que for mas aí aquela questão que o Mário colocou da caixa alta para expressar o grito ela é muito pertinente porque todas as regras interacionais que são criadas nesse ambiente elas vão partir da interação entre os usuários as ferramentas interacionais só permitem emular as regras que nós temos da interação face a face nesse ambiente virtual e o modo como essas regras são emuladas vai variar bastante então vai depender de como os usuários relacionam os falantes relacionam vou mudar o termo ali os falantes relacionam nesse ambiente virtual por meio dessas ferramentas virtuais ferramentas digitais a diferença entre emoji com emoji eu vou ser sincero que eu não conhecia então assim eu acho que eles tendem a ser ressignificados com o tempo pelo menos no senso comum como sendo a mesma coisa mas eu vou procurar me esclarecer isso um pouco e vamos ver a diferença na verdade existem conceitos diferentes mas se você olhar o emoji é uma evolução do emoticon então assim eu não sei porque o problema que eu vi e aí pode ser excesso de detalhismo meu é chamar um de outro o outro de um então chama tudo de emoji por exemplo entendeu não tem problema isso mesmo porque não sei tanto que eu acho que talvez passe despercebido a maioria das pessoas mas é porque são diferentes e um evoluiu do outro e eu acho pertinente no sentido também de ser regras que surgiram em vivo dos falantes dos comunicantes dos interagentes dentro desse para expressar realmente expressar alguma emoção alguma coisa surgiram assim e um evoluiu do outro porque justamente aí até reforça a importância disso porque um sinalzinho besta que às vezes uma pessoa não entendia muito bem evoluiu para um sinal gráfico muito mais claro pela necessidade de haver esse tipo de reação simulada ou emulada de uma emoção que a gente tem raiva riso enfim mas é desse tipo tá eu estou de acordo eu vou fazer essa diferenciação acho que é muito bom contribui bastante explicando também aqui outro fragmento que o Mário coloca quando eu digo conforme os dados são coletados de forma perspectiva pelo pesquisador talvez deve ser colocado por meio da perspectiva do pesquisador ou algo do tipo porque aqui eu estou dizendo que esses dados partem de um recorte que o próprio pesquisador faz é nesse sentido tá não tudo bem a perspectiva a forma como está a palavra perspectiva eu acho que faltou alguma coisa que me deu dúvida não estou de acordo vai ficar mais claro aí eu digo também que a entidade conta com mais de 19 mil associados atualmente depois eu falo da página de quantos seguidores tem então a entidade é essa entidade que eu chamo de burocratizada essa coisa de entidade burocratizada é um termo que vem da sociologia para a gente definir as mobilizações sociais que ganham o teor burocrático ou seja elas têm documentos e têm registros pelo governo é isso eu imaginei que fosse mas realmente essa expressão eu não conhecia ali o apontar para a esquerda eu só queria comentar também eu sei que é uma questãozinha eu não sei é uma questão de polarização ideológica ela está apontando para a esquerda com a mãozinha pode ser relevante mas é que o lado da imagem é o da direita não é dúvida é isso então cria essa ambiguidade mas eu vou considerar isso também isso aqui eu já disse que a página permanece pública eu comentei isso é bom é porque as páginas do Facebook elas não tem como ser privadas a partir do momento que você curte você está participando da página sim, sim é uma página os grupos na verdade são privados isso, é exatamente isso ali foi a minha confusão isso bom, aí eu vou passar para os comentários da Márcia acho muito pertinente a tradução do título em outras línguas acho que é algo que vai ajudar bastante deixa mais claro para o leitor inclusive mas realmente é uma coisa que a gente vai passando assim e a gente nem vê que está passando por isso coloca e não pensa no momento mas é bom que vocês tragam essa reflexão porque a gente refina o trabalho eu vou considerar basicamente tudo então algumas coisas eu não vou dizer interação e comunicação são sinônimos você perguntou e aí só para esclarecer a interação comunicativa é um termo que vem da base epistemológica que é a linguística ecossistêmica e essa definição de interação comunicativa se dá por quê? quando a gente pensa em ecologia a gente pensa em como as interações são estabelecidas então o principal objeto da área ecolinguística da linguística ecossistêmica é a interação a gente olha para a interação como base porém a natureza e aí eu estou pensando na natureza realmente como mais geral todas as interações possíveis ela tem muitos tipos de interação então você tem interações físicas entre os elementos você tem interações entre os animais tudo isso é interação a gente interage com aquilo que é mundo a gente interage com outros organismos então são muitos tipos de interação quando a gente especifica a interação comunicativa é para especificar para deixar claro o que a gente está falando do modo como os seres humanos interagem em um ecossistema antropogênico utilizando a língua essa é a ideia para deixar bem claro por que a interação comunicativa aí eu estou explicando com base nessa questão da linguística ecossistêmica o Facebook eu queria eu queria justificar por que da escolha do Facebook eu justifico uma parte da tese mas eu vou reiterar isso o Facebook ainda por mais que as pessoas digam ah Facebook é uma rede social desatualizada que já está antiga que ninguém usa mais mas é a mais utilizada do mundo e do Brasil até hoje continua sendo a mais utilizada a mais acessada é que tem mais cliques no mundo inteiro e no Brasil não é diferente é a mesma coisa por isso a escolha do Facebook porque ele está presente em mais ecossistemas linguísticos então ele é mais representativo pela regularidade é nesse aspecto a escolha da vale a pena você falar sobre isso e pontuar no ano tal porque eu imagino que faixa etária mude por isso que eu falo quando eu falo do meu filho ele tem 19 anos então assim mas todas as minhas tias tem Facebook minha mãe tem não sei o que ela faz lá mas ela tem eu não sei porque ela realmente eu não sei o que ela faz ela tem uns três perfis cada pessoa cria um diferente para ela mas o fato é que vale a pena eu acho você pontuar isso sabe algumas detalhes assim né sim eu farei isso pode deixar aí falando sobre a Ateia a Ateia tem essa motivação da escolha não só porque é uma comunidade que só existe no ambiente virtual muitas só existem no ambiente virtual mas existe na Ateia algo muito específico e algo que é próprio dela que não é tão comum é um movimento é a mobilização de um movimento social que não existe na prática de forma direta na realidade física os movimentos sociais geralmente existem na realidade física eles se alicerçam na realidade física eles tem manifestação em rua eles tem reuniões presenciais e aí eles criam essas extensões para o ambiente virtual a Ateia por outro lado nasceu no ambiente virtual ela nasceu ela se massificou ela se reproduziu no ambiente virtual então essa é uma questão muito importante apesar de ter uma sede física essa sede mal é utilizada não tem reuniões dos neo-ateus nesse espaço essas pessoas estão congregadas no ambiente virtual então isso é muito específico dela e é por isso que ela é representativa porque ela mostra como valores específicos são criados especificamente nesse ambiente virtual não sei se o fato do neo-ateísmo por não ter tanta força e tanta representatividade no Brasil e eu até falo um pouco sobre isso na tese não tem representatividade o número de ateus é ínfimo no país ainda e neo-ateus ainda é menor o número então para que esse grupo se reúna no mesmo ambiente seria dificílimo o ambiente físico agora o ambiente virtual possibilitou isso essas reuniões no mesmo agrupamento o que é bastante interessante e torna o grupo representativo foi essa motivação da escolha dele aí em relação a questão do cuidado que eu falo sobre uma questão do cuidado de si da auto-realização esse cuidado de si no Ness ele não é um cuidado somente consigo mesmo o Ness fala de expandir o ego como incorporar você o seu corpo a realidade o ecossistema em que você vive então é se ver como parte de um ambiente entender como parte dele quando você cuida de si você precisa cuidar do outro senão você não tem esse cuidado efetivo a auto-realização se baseia nesse viver e deixar viver que eu expresso na tese então o viver e se auto-realizar pressupõe que você deixe que os outros vivam então é nessa relação harmoniosa nessa relação de cooperação e comunhão que pode se desenvolver esse cuidado de si não é algo egocêntrico muito pelo contrário a questão da colonização de novos territórios eu vou modificar para a invasão eu acho que é muito pertinente eu não tinha pensado sobre isso no momento de escrita da tese às vezes a gente já vem com uma coisa que está no senso comum e coloca e a gente tem que rever é muito bom então por isso outras perspectivas quando eu falo em novas perspectivas dentro do texto eu estou falando da mudança de paradigma isso é muito importante evidenciar da instalação de um paradigma ecológico é por isso que a linguística ecossistêmica se constitui começa a ganhar mais corpo nos estudos da linguística inclusive porque a gente tem uma mudança de paradigma eminente que foge a uma visão cartesiana que foge a uma visão segregacionista de ciência que compartimenta que não olha para a interação que se baseia em geral na descrição a gente precisa ir além disso e acho que o momento atual que a gente vive pede essa mudança de paradigma então quando eu falo dessa mudança de perspectiva é exatamente isso são as novas perspectivas que aparecem uma perspectiva que não seja egocêntrica que principalmente não olhe só para o ser humano como algo que é essencial mas que olhe para todas as relações pelas quais o ser humano passa aí vem a questão da economia de energia isso também é bem importante dizer porque ela está muito relacionada como eu proponho pelo menos essa economia de energia na interação ela está muito relacionada à questão da da cognição incorporada né por quê? a partir do movimento que você está incorporado a esse ambiente que a sua mente está incorporada a esse ambiente pegar um emoji e enviar para uma pessoa se torna automático enviar um gif se torna automático a gente faz isso cada vez mais automaticamente sabe e quando eu falo na economia de energia é porque sem esses outros elementos seria muito mais difícil expressar aquilo que nós precisamos na interação comunicativa face a face de gestos de olhares de expressões faciais de entonação então a gente precisaria fazer muitos e muitos rodeios para conseguir produzir um sentido específico quando na verdade você pode resumir isso com uma carinha feliz sabe então você economiza energia nesse sentido de poder utilizar elementos diversos dentro daquele ambiente para que você possa expressar os sentidos daquilo que você quer dizer para que possa ser inteligível a interação entre as pessoas sem que você precise se estender para isso então isso economiza energia mas demanda esse processo de incorporação cognitiva né eu não conheço o conceito de affordances do Gibson eu precisaria me interar sobre isso para poder falar sobre as diferenças né então não é algo que eu possa comentar nesse momento não me sinto confortável para isso a diferença entre povo e comunidade de fala né o povo ele é uma definição inicial para a gente pensar o ecossistema linguístico um ecossistema linguístico é um território compartilhado por muitas pessoas que convivem nele e que podem se comunicar utilizando o código de uma língua mas quando a gente pensa em comunidade de fala a gente está pensando nos agrupamentos que são formados dentro desse povo eles são regulares a gente pensa na regularidade do contato entre essas pessoas e eles podem ter motivos diversos né então a gente pode ter um grupo de leitura que se forma e esse grupo se encontra com frequência e se comunica em relação a isso essa é uma comunidade de fala estabelecida né então a gente pode ter várias comunidades de fala diferentes dentro de um mesmo grupo esse grupo forma o povo o povo que habita aquele ecossistema então a gente dentro de um povo pode ter várias comunidades de fala ou a gente pode analisar uma comunidade de fala como sendo um ecossistema específico isso parte muito do recorte que o pesquisador faz porque quem delimita o ecossistema em si é o próprio pesquisador ele precisa olhar para um ambiente em que nós tenhamos aqueles elementos propostos no triângulo que o Hildo traz né que é a relação entre língua povo e território então o recorte pode ser diferente dependendo da perspectiva utilizada o termo usuário também só para justificar ele é muito utilizado nesse ambiente virtual quando a gente pensa em rede social inclusive as próprias redes sociais falam em usuário elas nos chamam de usuários aqueles que participam delas por isso eu utilizei mas eu realmente acho que a questão do falante o termo falante pode ser mais adequado dentro dessa pesquisa só para justificar também o avatar ele pode ser a pessoa em si pode ser a representação da pessoa em si mas não necessariamente o é então eu até digo em dado momento na tese na página 73 eu falo que as máscaras digitais que dão forma a esse avatar que são modeladas no ambiente virtual elas podem ser um reflexo uma aproximação uma distorção ou uma criação fantasiosa em relação às identidades existentes no ecossistema linguístico no qual vive fisicamente o falante então Anderson desculpe fazer uma intervenção nosso tempo termina às 18 horas tá eu vou acelerar aqui só um lembrete né para a gente tranquilo mas é é essa questão sabe de você poder ao mesmo tempo que você faz uma aproximação de si você não consegue transpor o seu próprio corpo para esse ambiente então tem que ter uma representação você tem que se representar de alguma maneira não tem jeito então você se representa e pode ser algo muito próximo de si mesmo é o que eu chamo de reflexo né e ao mesmo tempo pode ser uma pessoa totalmente diferente que a gente chama de fake no ambiente virtual uma criação fantasiosa então eu posso criar uma pessoa totalmente diferente de mim com identidades totalmente diferentes e posso me fingir né a questão da teatralidade que o Mario estava falando inclusive que ele citou que existe esse ambiente virtual então são possibilidades esse teatralidade é típico do Instagram só para dar um exemplo prático o Facebook também tem um pouco disso só que o Instagram ele vai mais para essa questão de expor a vida de cada um né as pessoas se expõem mais é como é que é é teriamente ou superficialmente ali não é feito para conversar para interagir é só para tirar uma foto é o objetivo da própria rede o Facebook saiu dali a pessoa nem lembra mais do que falou exatamente o Facebook ele foi criado para ser uma coisa bem ampla a ideia é essa ele vem perdendo assim ainda é o mais ele vem perdendo terreno porque existem outros e não sei nem porque isso não é o caso mas é exatamente o Facebook como o seu recorte vale é válido realmente por isso ele é bem amplo e bem abrangente como rede social virtual tanto que veio comprando os outros né a empresa do Facebook comprou todas as outras Instagram todas pertencem a mesma rede o Instagram é esse cultivo do ego tanto quanto o Tinder e outras redes sociais eu concordo bastante sobre isso quando eu falo em substituição quando a gente pensa a substituição dos elementos da interação eu não estou falando que eles necessariamente vão ser substituídos desculpe a intervenção de novo como nós vamos ter que terminar 18 horas eu te pediria para não passar das 17 30 porque se não nós ainda temos que ter uma sessão para deliberação depois anunciar e tudo tá eu já estou fechando já estou no final aqui dos comentários mas só em relação a essa questão da substituição dos elementos da interação eu trato não como substituição em si mas como transposição né então a gente toma como base a interação comunicativa prototípica que seria face a face e a partir do que ela estabelece porque a gente já produz sentidos a gente vai tentar emular esses sentidos no ambiente virtual então é um movimento de transposição como o ambiente virtual ele é uma extensão do ecossistema linguístico então é esse processo de transposição que acontece não necessariamente a substituição desses elementos e em relação a vontade de compartilhar o mesmo território né eu acho que não não é isso que se busca varia muito né as pessoas podem querer se aproximar ou mesmo estabelecer relações só à distância e quando essa relação potencialmente vai para a realidade física as pessoas não querem ver isso então vamos ficar aqui no virtual tá legal assim não precisa entender não mas é interessante porque quando você passa para esse ambiente virtual né você não necessariamente traz o território em si mas você emula esses elementos que são essenciais para a interação você transpõe as formas de interagir comunicativamente para o ambiente virtual isso não quer dizer que as pessoas querem estar no mesmo território até porque eu acho que as pessoas passaram a interagir mais depois desse advento das redes sociais digitais né as pessoas se comunicam o tempo todo as pessoas falam o tempo todo a gente não tem a gente que é professor não tem paz mais a gente trabalha 24 horas por dia o que é muito cansativo porque as benditas das redes sociais deram espaço para isso Márcio então você é uma exceção porque eu estou exausto mas eu acho que é porque se a gente não responde na hora as coisas vão se acumulando e a gente não quer deixar para depois para ficar um acúmulo para resolver sabe pelo menos eu estou bem nessa nessa vibe bom só finalizando então já que o tempo aqui está correndo para comentar um pouquinho do que o Gilberto falou eu acho que é muito muito pertinente tudo o que você propôs Gilberto acho que falar mais sobre o suporte é necessário eu falo um pouquinho dos temas letrônicos que são esse suporte mas acho que eu posso falar um pouco mais sobre ele a questão dos gêneros textuais também acho que é muito pertinente mas eu não sei se tem espaço sabe eu já tenho outro texto eu tenho um artigo falando sobre gêneros textuais em relação a interação comunicativa virtual mas não sei se na tese cabe sabe já tem tanta coisa não, não, não para a tese não igual eu te disse eu vi um link assim perfeito para você dar sequência nessas nessas discussões e eu acho que é a discussão que vem na sequência necessariamente pensar em gêneros textuais porque assim as redes sociais digitais pela característica pela característica delas pelo fluxo internacional pela velocidade das interações ela está criando gêneros textuais novos o tempo todo cada rede social digital que aparece nova vem criando novos gêneros gêneros textuais gêneros discursivos entre as vertentes como chamada mas eu acho que é preciso pensar nisso sim acho que é o próximo passo e os estudos nesse caminho dentro da linguística ecossistêmica precisam passar por isso sabe precisam considerar isso então acho muito relevante aí você perguntou você falou como é que eu penso o diálogo do materialismo dialético com a visão da linguística ecossistêmica primeiro por aquele lado de que o materialismo dialético se baseando no marxismo ele vai pensar esse ambiente capitalista o sistema econômico como sendo problemático e como sendo destrutivo o processo é destrutivo então a gente pensa nesse primeiro aspecto o segundo é a questão de como o próprio Marx postula o materialismo dialético como sendo um olhar para a totalidade você não tem um olhar centrado apenas em questões específicas empíricas mas você olha para a totalidade você vê ele fala em infraestrutura superestrutura para pensar a totalidade que é outro aspecto pensa a economia quando pensa a totalidade mas alguns textos do Marx inclusive enfatizam a ecologia uma visão ecológica principalmente o que ele está associado com o Engel sabe então assim eu acho que tem muita conexão eu discuto isso num texto meu também aquele dos 10 anos de ecolinguística que tem uma conexão muito grande entre o pensamento marxista e o que propõe a ecolinguística sabe nesse sentido mesmo de valorização das vidas então na parte ontológica eu acho que está presente na parte epistemológica eu acho que dá para encaixar bem pela questão da totalidade de uma visão holística é bastante interessante e produtiva então eu falei um pouquinho sobre a questão da metodologia que eu já pretendo expandir foi muito bom o seu comentário e também acho que já falei sobre a questão dos membros que você perguntou quem participava das interações aí eu disse olha são os membros mesmo que participam e a característica específica das páginas é que apesar dos mesmos falantes retomarem as interações a dispersão é muito grande então você tem muitas pessoas participando ao mesmo tempo e muitas vezes não dá para constatar essa retomada do mesmo participante então acho que o nosso papel como cientistas como analistas nesse ambiente é muito mais complicado porque aí você tem muitas pessoas diferentes interagindo e você não dá conta da totalidade mesmo por isso que eu busco me enviesar por aquilo que é mais representativo nas interações então eu olho para as regularidades os indícios que aparecem com mais evidência nelas e a partir disso eu construo essa representatividade é o que eu faço nos capítulos finais apresentando aquelas formas de reprodução das identidades nesse ambiente da página é isso tem alguma coisa que vocês gostariam que eu esclarecesse? eu perguntaria se estão satisfeitos com as respostas se tem alguma coisa a mais a esclarecer é só uma perguntinha que ficou entre associados e membros que uma hora você usa o termo associados e membros e se associados tem a ver com o fato de ser uma entidade jurídica burocratizada no sentido ou seja eles são associados mesmo sócios com carteirinha e registro então o termo é associado mesmo isso exatamente associados estão relacionados a entidades exatamente aí ficou claro os membros são os da página é porque exatamente aí fica por isso que na leitura depois eu eu mesmo acho que eu anotei no meu comentário embaixo acho que o parágrafo seguinte responde a minha pergunta justamente por isso mas eu preferi tirar exaurir a dúvida agora ah não eu estava perguntando se a Márcia tinha saído mas é que já apareceu aí tá bom então olha eu como orientador não preciso falar porque eu já discuti com ele durante toda até antes da ideia da tese né a gente vem discutindo e temos trabalhado junto na criação do site da revista enfim temos feito muito trabalho em conjunto aí eu só gostaria de fazer uma observação geral que é a seguinte certo afeito eu estava fazendo uma palestra por acaso lá em Hong Kong lá do outro lado do mundo e eu estava falando sobre as regras internacionais aí um americano disse olha mas lá no no Himes você já tem alguma coisa disso no Grice você já tem alguma coisa disso não sei quem mais você tem tudo bem hoje você dificilmente principalmente nas ciências sociais você cria uma ciência assim inteiramente nova que trata de assuntos que nunca foram tratados por ninguém e e que tem perspectivas que nunca foram tocadas por ninguém quer dizer não existe nada novo debaixo do sol o que uma teoria nova pode fazer e esse é o objetivo da linguística ecossistêmica é olhar para a língua de uma outra perspectiva agora ao olhar ao tratar desses objetos a gente pode lançar ou deve lançar mão de instrumentais já existentes isso é um detalhe até irrelevante né porque o importante para nós é olhar para os dados de outra perspectiva e tentar interpretá-los de outra perspectiva então aquelas regras interacionais que hoje parece que são 18 né elas já foram todas elas já foram formuladas por alguém só que ninguém as apresentou em conjunto e no contexto de uma teoria unificada que apresenta uma visão diferente da linguagem uma visão holística ou seja uma visão ecológica ecológica né então é isso enfim eu agradeço mais uma vez a participação de todos né do Anderson também e peço ao Anderson para ir tomar uma aguinha né para a gente para a gente agora vamos para a sala temos que ir para a sala de decisão prestem boa oi oi saudade eu quero te pegar eu quero te abraçar saudade muito olha o microfone tá vendo tô falando girando sai do seu orgulhosa muito orgulhosa bom né a gente está assistindo aqui desde o início cadê a Bárbara tô trabalhando mas bom te ver pelo menos assim chegou o dia né meu filho chegou até que enfim trabalhou trabalhou muito chegou o seu dia né chegou enfim a partir de agora é só doutor filho agora sim valeu valeu muito viu comprar todos os livros desde os revistinhos valeu muito eu queria que a Gislaine visse agora desde o brinquedo a mãe deu o livro né meu filho olha a Natália no chat aí falou que ela tem que me chamar de não é amor doutora é doutora amor eu sei como eu disse doutora amor de lá pra frente com muita honra fala Silva alguma coisa seu pai fala filho doutor agora cadê o pai? é só o cachorro você latiu? não então é o cachorro do Ildo não o Ildo nem tá aqui latiu alguma coisa aqui? ah não tem um cachorro no fundo latiu mas não é que não é do vizinho ai ai isso tá nervoso tranquilo? agora tô tranquilo nervoso agora passa né não tem que ficar nervoso agora né vou voltar para os aparelhos vai sair? na câmera deixa o microfone tá bom estamos aqui de volta voltando aos poucos tá faltando deixa eu ver tá faltando alguém? não tá todo mundo né hein? Mário, Gilberto Márcia você então tá todo mundo né todo mundo tô vendo que estão aí seus parentes né eu presumo que o Antônio seja o seu pai né tem meu pai minha mãe minha mãe que não tá dando pra ver direito agora com gatinho o gatinho tudo né faz parte o gato também faz parte né é família faz parte da família eu tenho minha cachorrinha vocês não viram mas teve uma parte da discussão que minha cachorrinha tava no meu colo aqui ó vocês não viram né não bom gente mas vamos então ao resultado desse trabalho nosso né Anderson bem-vindo ao convívio com os doutores em linguística está aprovado muito obrigado muito obrigado mesmo gente antes de tudo assim eu queria muito muito agradecer vocês todos em primeiro lugar o Hildo que foi a pessoa que me oportunizou que abriu portas pra eu fazer parte da ecolinguística da linguística ecossistêmica que foi onde eu me encontrei foi a teoria na qual eu me encontrei eu comecei na literatura passei pra análise do discurso e só fui me achar de verdade na linguística ecossistêmica então assim eu abracei a teoria eu abracei o grupo e quero colocar sempre à frente o grupo sabe esse é meu objetivo principal o Hildo pra mim se tornou um amigo um parceiro de pesquisa um orientador e um exemplo eu sempre digo isso pra ele acho que é muito importante reiterar sabe pra mim o Hildo é um exemplo de profissional de pessoa que eu quero ser sempre então é muito muito importante pra mim poder ser dizer que eu sou orientando do Hildo sabe muito muito importante obrigado você me deixa emocionado com isso mas a gente procura fazer eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta o trabalho não é trabalho o trabalho é prazer e nós que trabalhamos com ecolinguística nós sabemos que na academia nós somos vistos como periferia como minoria como estamos estando na margem mas nós estamos convictos de que temos uma missão no mundo que é mostrar que você como linguista também pode contribuir para a melhoria da vida na face da terra mesmo praticando linguista linguística então é isso eu posso comentar mais hoje a gente tem que encerrar eu posso fazer mais alguns comentários a gente tem que encerrar sim não, claro claro só pra eu finalizar realmente os agradecimentos porque assim nesse processo muitas pessoas foram importantes eu acho que eu preciso citar sabe é necessário que eu cite pra além de tudo isso realmente eu me ver como um linguista e uma pessoa que ao fazer pesquisas também interfiram de forma ativa na sociedade pra melhora eu acho que é algo essencial acho que é muito bom você colocar isso porque é um dos meus princípios dentro da ciência é esse fazer a diferença no mundo de algum jeito eu queria agradecer demais o Mário, o Gilberto e a Marcia e o Kleber também por ter aceitado participar da banca e com certeza por ter lido a tese mas assim faz uma diferença muito grande o olhar de vocês ter novas perspectivas outras perspectivas sobre o meu trabalho sobre a minha pesquisa uma pesquisa que eu desenvolvi em diálogo com o Will do tempo todo que foi crescendo aos poucos que foram quatro anos e meio de trabalho em cima dela sabe então eu fico muito muito feliz por ter pessoas tão competentes que eu admiro tanto e que eu me sinto honrado de verdade em poder dialogar conversar com vocês e receber críticas e receber observações comentários sugestões coisas que vão me fazer crescer e coisas que vão fazer a minha tese minha pesquisa meu trabalho crescer e que me fazem crescer enquanto pesquisador ok sem sombra de dúvida hoje eu aprendi muito com vocês sabe a Márcia eu estou te conhecendo virtualmente hoje né mas assim que bom que bom ter você participando dessa banca que bom ter seus comentários o Mário é uma pessoa que eu já conheço há mais tempo a gente já dialoga há muito tempo que me fez pensar muito foi a pessoa talvez que me fez pensar mais sobre essa questão da interação virtual em relação a território a extensão o que que devia ser o que que não devia eu dizia uma coisa ele falava eu acho que não é assim eu acho que é diferente eu acho que a gente chegou num ponto de consenso sabe em que a gente concorda bastante sobre essa questão da virtualidade e eu estou muito muito feliz com isso e o Gilberto que assim é parte do grupo um grupo que é uma família né faz parte do GEP ele está em contato com o Nelinha a gente participa de eventos juntos e é um amigo né é muito muito bom ter você na minha banca Gilberto eu fico honrado porque você é uma das pessoas que ao lado do Ildo ajudaram a construir a ecolinguística a linguística ecossistêmica né então realmente pra mim é muito importante ter você como parte da minha banca tá e a minha família que está aqui né incluindo a minha família minha namorada é sem vocês nada disso seria possível a minha namorada que foi meu apoio basilar aqui que me deu sustentação na escrita da PES no momento final foi muito muito importante sem ela não conseguiria a vocês que são não parece aqui não que eu morro um pouco por dentro obrigado ah é e assim a base que eu tenho que é a minha família que por causa da pandemia a gente está longe há muito tempo e é é muito difícil a distância mas assim sempre foram a base né de tudo isso meus pais que me incentivaram a estudar ia chegar até aqui sem vocês não estaria aqui de fato né minha mãe que sempre foi esse exemplo de estudo meu pai que sempre foi um exemplo de homem honrado ético e que que são meus exemplos na vida e as minhas irmãs que sempre tiveram do meu lado que são fundamentais que são minhas parceiras de vida minhas amigas né e um adendo mais recente que é a minha namorada que é uma pessoa que se tornou especial na minha vida e que constitui é uma dessas bases um desses pilares que foram fundamentais para que eu chegasse até aqui para que essa pesquisa fosse concluída porque a gente fala numa tese parecendo que é só um produto já finalizado realizado objetivo mas é um processo árduo e muito doloroso muitas vezes né e a escrita a gente sabe que não é fácil então vocês todos foram pessoas essenciais para que eu chegasse a esse momento sabe para ganhar seu título de doutor e não é um título por si só mas representa toda essa jornada esse processo é isso que importa mais acho que essa história que está constituída aí que tem o maior valor obrigado mesmo a todos vocês bom então para finalizar eu agradeço mais uma vez a presença de todos só para falar para o Anderson que eu quando recebi a tese eu falei com a Orlene eu sou amiga pessoal da Orlene aí eu falei você foi da banca que eu li seus agradecimentos você foi da banca de qualificação aí ela falou vai ser tranquilo aí eu falei que eu estava na banca ela falou vai ser tranquilo o Anderson é brilhante não sei se você consegue ele falou o Anderson é brilhante viu aí eu já fui mais tranquilo eu falei então tá que bom ler isso né então gente já que nós já terminamos mas deixa eu fazer uma inconfidência aqui o Anderson parece que ele entrou na ecolinguística pelo NELIN que é coordenado pela ELSA não é e eu notei que em cerca de seis meses da presença dele ele nunca tinha ouvido falar em ecolinguística que eu saiba em seis meses de frequência ao NELIN ele já estava sabendo mais ecolinguística do que muita gente que já está no campo há muito tempo então e outra coisa ele foi fazer a disciplina minha de ecolinguística chamada ecologia linguística na UNB antes de entrar no curso né ele ainda não era aluno da pós-graduação e lá no corredor do da universidade lá no no naquele aquelas prédios lá de baixinho lá de lá da rua esqueci o nome agora ele estava sentado no grupo de alunos hein BSA é é é é acho que é ali Pedro Calmon sei lá tem uns nomes lá bom mas ele estava sentado com os colegas na calçada no corredor né eu disse para ele assim eu falei olha antes de ele entrar na pós-graduação ele falou assim olha eu gostaria que você assumisse a ecolinguística quando eu não puder mais levá-la adiante é você que eu que eu que eu gostaria que que tomasse esse bastão para levar para frente era isso então parabéns parabéns muito obrigado e assim eu não disse porque ela não está aqui mas a Elza foi outra pessoa fundamental sabe sem a Elza eu não teria chegado ao Ildo eu conheci a Elza antes dele foi ela que me abriu as portas para a ecolinguística foi ela que falou olha tem essa teoria aqui dá uma olhada então assim foi fundamental e é uma pessoa que está sempre do meu lado me ajudando sem a Elza e sem o Ildo inclusive essa defesa não aconteceria hoje foram pessoas fundamentais para que a gente tivesse esse momento hoje tá bom então acho que podemos encerrar né Marilene eu gostei do gatinho viu eu vi que o seu Antônio ficou aí sai daqui sai daqui eu achei um fofo parabéns parabéns aos pais parabéns a você é um ser humano fantástico e um super pesquisador e um jovem pesquisador hein jovem jovem tem tem aí muito 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 tempo aí de contribuição com a área mas acima de tudo um ser humano que merece todo o respeito todo o carinho e seus pais são aí sintam-se orgulhosos né eu também sou feliz por conhecer esse camarada aí viu que Deus o abençoe mesmo você sendo eu sou ateu graças a Deus eu gostei da sua cachorrinha também viu eu vi que vocês viram que ele ficou com ciúme né ele foi com a cachorrinha dele isso aqui é meu xodó ah que fofo tá bom gente então mais uma vez Anderson parabéns então só para finalizar parabéns ao Anderson e a responsabilidade que o Hildo acabou de passar eu sou testemunha é grande eu sei eu sei muito obrigado e até uma outra oportunidade tchau então obrigado gente muito obrigado